Eu sei que você já chegou aqui, talvez depois de um dia de trabalho, talvez um dia que você lutou no dia de hoje, como um guerreiro do Senhor, não é verdade? Mas a gente está aqui na presença do nosso Pai, eu creio que diante daquilo que a gente vai ouvir hoje, experiências daquilo que Deus tem feito, e que nós possamos ouvir o que Ele quer falar conosco, que possamos ser renovados, que venha uma injeção de ânimo sobre nós, de alegria, o fruto do Espírito é alegria. E a palavra do Senhor nos diz, o machado já está posto a raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Senhor, você pode declarar, batiza-nos Senhor com o Teu fogo aqui hoje à noite, libera mais Senhor, libera do Teu fogo sobre nós Senhor, que venha queimar o que tem que queimar, tirar o que tem que tirar Senhor, vem Senhor sobre nós, nós declaramos Senhor uma noite Senhor, profética de bênçãos sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Batiza-me com o Teu fogo, batiza-me com o Teu fogo, declara isso, Santo, 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 Santo Espírito, batiza-me com o Teu fogo, Clama por Ele, batiza-me com o Teu fogo, Santo, 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 Santo Espírito, Espírito Santo. Você pode começar a clamar pela presença dEle hoje à noite, Queira mais dEle, queira mais dEle hoje à noite, Sei que tens ciúmes de mim, sei que clamas por mim, Esperando-me com o Teu fogo, esperando estou por Teu agir, Vento de Deus, sopra em mim, batiza-me com o Teu fogo, declara, Batiza-me com o Teu fogo, Santo, 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 Santo Espírito, Espírito Santo. Começa a falar palavras a Ele. E então vem, como prometeste, derrama o Teu espírito, derrama o Teu espírito, Então vem, como prometeste, derrama o Teu espírito, Então vem, como prometeste, derrama o Teu espírito, Vamos clamar pela presença dEle aqui hoje à noite. Agita as águas paradas da minha alma, Me leva com o Teu rio, que traz vida, Não tenho as palavras certas pra dizer, Pra provocar-te a querer-me mais do que E já me queres, então vem, e então vem, Como prometeste, derrama o Teu espírito, Derrama o Teu espírito, então vem, Como prometeste, derrama o Teu espírito, Onde a minha escuridão, aonde me escondo, Declare-se a Ele, me abraça com os Teus braços, Quanto a paz, Me alcanças quando me escondo, Me alcanças quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor, Você pode dizer, E então vem, como prometeste, Derrama o Teu espírito, derrama o Teu espírito, Então vem, como prometeste, Derrama o Teu espírito, derrama o Teu espírito, Então vem, como prometeste, Derrama o Teu espírito, Derrama o Teu espírito, Então vem, como prometeste, Derrama o Teu espírito, Derrama o Teu espírito, Teu amor é como de um pai e de um irmão Como a garra de um leão Assim como nenhum outro Violentamente me persegues e me abraças Me envolve em quem tu és Então vem como prometeste Derrama o teu espírito Então vem como prometeste Nós te queremos Derrama o teu espírito Derrama o teu espírito E então vem como prometeste Derrama o teu espírito Então vem como prometeste Derrama o teu espírito Derrama o teu espírito Você pode clamar pela presença dele aqui hoje à noite Porque nós o desejamos aqui Nós o desejamos aqui nessa noite Sopra sobre nós, Senhor Venha sobre nós Vento do espírito Batiza-nos Batiza-me com teu fogo Batiza-me com teu fogo Batiza-me com teu fogo Santo, 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 Santo Espírito Espírito Santo Você pode dar a mão pra quem está no seu lado agora Começar a levantar um clamor nesse lugar Um clamor daquilo que o Senhor quer fazer hoje à noite Nas nossas vidas Abrindo portas aqui nessa noite Declarando vida Declarando vida aqui nessa noite Começa a clamar onde você está Aquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa noite Aleluia Clame a Ele Clame a Ele Pai nosso Que estás no céu Declara Santo é o Deus Aleluia Clame a Ele Clame ao reino Dele Aleluia 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 Nós clamamos Nós clamamos Clame a Ele Oh Pai, muito obrigado pela Tua presença, Deus Pai, que essa aula de hoje seja uma aula de abertura de mente Uma aula de novo entendimento, Pai Pai, nós não queremos poder, mas nós queremos a Tua transformação em nós Pai, porque o poder sem transformação, Ele não traz mudança Ele não traz mudança à nossa volta Ele não traz mudança nas nossas casas Não traz mudança nas nossas famílias Pai, nem nas nossas igrejas Eu quero Te louvar por cada um que está aqui Eu quero Te louvar pelo que o Senhor já fez até aqui Pai, mas eu sei que o Senhor tem mais para nós Eu sei que o Senhor tem muito mais para nós Muito mais para nós E nós queremos Te louvar Te louvar e bendizer o Teu nome Por tudo que o Senhor tem feito Em nome de Jesus Amém Vamos dar uma salva de palma para o Senhor Em nome de Jesus Querido, pode ser mais forte Ele te salvou, Ele te libertou Ele é o Teu Redentor O Teu Redentor não está morto O Teu Redentor vive E Ele quer te usar para a reconciliação Para a restauração Amém Queridos Deus tem algo para fazer na nossa vida hoje Eu quero que vocês Eu quero que vocês estejam em espírito Primeiro em espírito Amém E em verdade E em verdade Adorando o Senhor Queridos 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 Quando nós vemos Toda a história da igreja A partir de Jesus A partir de Jesus Toda a história do povo de Deus A partir de Abraão Nós vemos os legados construídos Nós vemos os erros E nós vemos o que Deus está fazendo De conserto, de acerto Em nós Através de nós E na nossa geração Há uns anos atrás Não se ouvia falar De reino de Deus Da forma que é falado hoje Querido O reino de Deus Está sendo propagado De maneira que nunca foi Nos últimos anos Nós estamos vivendo um novo tempo De um descortinar Não de algo novo Mas do plano eterno de Deus Para nós Para a humanidade E para a terra Amém Queridos Nós vamos tirar agora A nossa oferta Para o projeto Ubuntu Esse mês A gente está comprando Ampolas Para vacinação De crianças A gente está Apoiando as crianças No Nordeste Nós estamos também Apoiando As famílias Lá na África Então agora Nós vamos fazer Esse momento de oferta Que o Senhor possa Produzir Mais sementes Na Tua Aljava Na Tua bolsa Em nome de Jesus Vou orar Pela oferta Senhor eu quero Te louvar Ó Deus Pela vida de cada irmão Que vai ofertar Ó Deus Pai Que ele seja Senhor Abençoado Próspero Ó Deus Que eles vejam A prosperidade Do Senhor Na mesa Na dispensa Na locomoção Ó Pai Em nome de Jesus Que os projetos Que o Senhor Esteja dando Para cada um Dos seus filhos Sejam Desembaraçados Em nome de Jesus Que venha Um novo tempo Que essa semente Que eles estão lançando Seja uma semente Próspera E que produza Trinta Sessenta E a cem por um Em nome de Jesus Amém Vamos semear Nós estamos aqui Tão sedentos De Ti Venho a Deus Venho a Deus Enche esse lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem Me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir O som do céu Tua glória Contemplar E Te damos honra E Teu é o poder Pra sempre Amém E Te damos honra E Te damos glória Aleluia Com os seus olhos Vamos orar Mais uma vez Pai obrigado Senhor Porque Nós não somos dignos Dessa graça E desse amor Tão grande Que o Senhor tem tido Por cada um de nós Obrigado Senhor Porque como a pastora Tatiana Orou Nós estamos dentro De um plano eterno Do Senhor Nós nascemos Nessa geração A Deus Não foi por um acaso O Senhor tem um propósito Definido E um destino A Deus Pra vida De cada um de nós E que nessa noite A Tua palavra A Deus Possa vir ao nosso coração Tudo que for falado aqui Tudo que for ministrado A Deus Tudo que for A Deus Ensinado aqui Que o Teu Espírito Santo Possa estar conduzindo Todas as coisas Trazendo toda a direção A Deus E todo discernimento Pro nosso espírito Pai Em nome de Jesus Que nós possamos nos situar Cada vez mais Nesse relógio Que o Senhor Tem marcado esse tempo Pra essa geração Marcado esse tempo A Deus Para as gerações Anteriores Até aqui Muito obrigado Por tudo Senhor Esteja conosco Continua conosco Pai É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Amém queridos Glória a Deus Aleluia Deixa eu perguntar aqui Quem não é aluno Dessa escola atual Levanta a mão Por favor Só pra eu te conhecer Ok A pastora Tatiana Vai distribuir uns flys Pode passar aí amor O pessoal vai passando Um pro outro Esse fly Ele fala sobre a nossa escola Pra quem não conhece Essa escola Se chama Escola Issacar Muitas pessoas Perguntam Passou por que esse nome Issacar é um dos filhos De Israel Issacar ele Foi um menino Que nasceu Através de uma De uma geração profética Lia Ela comprou De Raquel As mandrágoras Quando Rubem Vinha do campo E ela teve uma noite De prazer com seu marido Eu tenho uma ministração Específica sobre isso A igreja Raquel E a igreja Lia Lia representa aquela igreja Que talvez não tenha Muita beleza Não tenha muita aparência externa Mas tem foco Ela sabia o que ela queria Ela queria Ter um relacionamento De intimidade com o noivo E aí ela gerou Nessa noite Esse filho chamado Issacar Issacar é uma tribo profética Se você ler lá em 2 Cronos capítulo 12 Verso 32 Levanta a mão novamente Quem não é da escola Só pra pastora Tatiana Poder identificar Amor Se eu fosse você Eu distribuí Deixa passar Porque é difícil Saber todo mundo Deixa rolar E Lia Em 2 Cronicas 1 Cronicas 12.32 Diz que Quando Davi ia sair as guerras Ele consultava Os filhos de Issacar Uma tribo entendida Dos tempos E das épocas E das gerações Então Issacar É essa tribo Que tem o entendimento Do tempo e das épocas Exatamente como Deus chama Essa geração Que é a geração Que eu creio Que é a geração Do arrebatamento Uma geração Que Jesus diz assim Vocês sabem discernir Os sinais dos tempos Quando vai fazer frio Quando vai chover E não sabeis discernir A vinda do filho do homem Mas eu quero crer Que Deus está trazendo Pra nós Um discernimento profético Pra nós entendermos Exatamente o tempo Que nós estamos vivendo hoje Posso ouvir um amém? E o intuito dessa escola É esse Isso nasceu no coração De Deus No ano de 2012 Quando eu e minha família Estava no campo missionário Nós fomos missionários Na Alemanha Abrimos uma igreja Em Munique Depois fomos Para o norte da Alemanha Em Essen Uma cidade próxima da Holanda E ali nós fizemos Um trabalho profético Durante um ano Viajando pra muitas cidades Da Europa Fazendo atos proféticos Fazendo muitas coisas Debaixo de uma direção Profética de Deus E hoje Quando nós Ainda continuamos Esse chamado Esse ministério Ali na Europa Nós temos Cada ano que passa Entendido mais O propósito E o motivo Pelo qual Deus nos levou Pra aquele lugar Mas quando nós Estávamos lá O Senhor falou Muito forte A nosso coração Que nós iríamos Voltar pro Brasil E treinar pessoas Debaixo de uma direção Entendimento profético Pra esse tempo Geracional Pra nós sermos Relevantes nessa geração E abreviarmos A volta do Messias Não que essa seja Uma escola exclusiva Isso tem acontecido No mundo inteiro Ao mesmo tempo Até corroborando Uma profecia Liberada Entre várias Uma delas Talvez a mais Importante A mais relevante Pra nós A de William Seymour Exatamente há 100 anos atrás No ano de 1917 No avivamento Da rua Azusa Aquele homem negro Cego de um olho Deficiente De um braço De uma perna Foi rejeitado Em todas as escolas Teológicas do seu tempo Ali na cidade de Los Angeles E ele Começa com um grupo Pequeno de pessoas Umas sete pessoas Um movimento De oração Que a princípio Era um movimento De oração Sem muitas pretensões Mas quando um coração Se alinha ao propósito De Deus A glória de Deus Vem sobre a terra E isso é assim Até hoje Irmãos Quando você se alinha Ao propósito Deus manda tudo Dos céus Para a terra Como que nós Trazemos o céu Para a terra Nos alinhando ao propósito O alinhamento Traz o avivamento Então o William Seymour Ele se alinhou Ao propósito de Deus Naquele No seu tempo Na sua geração E mesmo tendo sido Rejeitado em seminários Teológicos Mas quem diz que você Precisa saber teologia Para ser cheio Do Espírito Santo Aliás Cinco minutos Jesus dispôs De exposição Tudo isso Então o William Seymour Ele lançou uma palavra Profética 100 anos atrás No ano de 1917 Lá na rua Azusa Em Los Angeles Ele disse O Espírito Santo de Deus Me mostra Que daqui a 100 anos No mundo inteiro Ao mesmo tempo Vai acontecer o que está acontecendo Aqui nesse lugar E a história conta Que a glória de Deus Era algo tão impactante Tão real Tão palpável ali Que as crianças Brincavam de pique-esconde Na nuvem da glória de Deus Você pode imaginar isso E irmãos Isso está acontecendo Nessa geração Como nenhuma outra Da história da humanidade Tantas torres de oração E adoração 24 horas se levantando A última vez que eu vi Um número Um número Assim como suposição Mais de 5 mil torres De oração e adoração 24 horas no mundo inteiro Isso nunca aconteceu Na história da humanidade Por que isso está acontecendo? Porque o movimento De adoração e intercessão Atrai o reino de céus Para a terra Nós somos a geração Que está atraindo O noivo Como nenhuma outra geração Atraiu Eu não estou querendo dizer Que nós somos melhores Do que os outros Na verdade nós estamos Lançando mão E recebendo uma herança Que foi plantada Pelos nossos pais espirituais E como a unção Ela é transferida Dobrada Elias transferiu a unção Para Eliseu Elias Conta-se Que ele fez Sete grandes milagres Eliseu fez 14 A unção Quando ela é passada Ela é dobrada Se os nossos pais espirituais Que receberam a unção E estão passando essa unção Para nós Nós somos a geração Que está recebendo Uma unção acumulada Diga para o irmão Que está outro lado Você está recebendo Uma unção acumulada Agora a grande pergunta A pergunta de Deus Nós precisamos agir Nós precisamos agir Nós somos uma geração Que não está satisfeita Apenas com conhecimento Nós vamos gastar Esse conhecimento Nós estamos recebendo Amém irmãos? Aleluia Então eu creio Que nós estamos Nessa dispensação Dos tempos Nessa plenitude Dos tempos De palavras profetas Têm se liberados Na bíblia Pelos profetas Pelos profetas Dessa geração De gerações anteriores Profetas contemporâneos Todos que têm dito A mesma coisa De que nos últimos dias O senhor derramaria Do seu espírito Sobre toda a carne Nós somos Essa geração Sobre o qual Está convergindo isso Como talvez Nenhuma outra Da história Então essa escola Nasceu Com essa chama Com esse fogo Com esse chamado Com esse despertamento profético E nós começamos No início do ano passado Com a escola Filhos de Sacar No primeiro semestre De 2016 No segundo semestre Nós fizemos Adoração e intercessão No primeiro semestre Desse ano Evangelismo E missões urbanas E agora nós somos Com a escola Pathfinder Pathfinder é uma palavra Em inglês Que significa Aquele que vai à frente Abre caminhos E rompe caminhos Então a nossa proposta É trazer revelações De Deus Com esses temas Que nós temos recebido Do céu E para o ano que vem A gente está Com essa escola Já no forno Para sair para o ano que vem A aula inaugural Vai ser no dia 6 de fevereiro Anota na tua agenda Dia 6 de fevereiro E vai ser ano novo Escola nova E casa nova também A escola não vai mais funcionar Aqui no templo Da igreja Batista Filadélfia Até porque a escola Issacar Ela não está Vinculada à igreja Batista Filadélfia Eu sou pastor aqui da igreja Mas essa escola Ela é interdenominacional Nós já tivemos aqui Alunos de várias denominações Eu acho que todas Que eu conheço Desde assembleanos Até irmãos da Maranata E até irmãos católicos Ano passado Nós tivemos dois alunos católicos Aqui nessa escola E eu acho isso uma maravilha E essa é a proposta Da nossa escola Uma linguagem Que possa alcançar Independente da denominação Afinal de contas No céu Não vai haver denominação Amém irmãos Apenas um povo Um só corpo Que vai se chamar Por um só nome Que é o nome de Yeshua O Messias Então a nossa escola O ano que vem Vai ser a escola do reino Assim na terra Como no céu E a nossa casa nova Vai ser na igreja Bola de Neve Que está vindo aqui Para Vitória Ali na praia do Canto Passou a ponte de Camburi Você vindo da praia de Camburi Passou a ponte de Camburi Supermercado São José A escola A escola A escola A escola Vai funcionar No templo da igreja Bola de Neve Que vai inaugurar Inclusive Domingo agora Cadê? Não é isso? Domingo agora Qual o horário? Sete horas Dezenove horas Não, ele é de lá Não sabe o horário Eu tive que falar para ele o horário Então a gente vai estar funcionando Ali nesse novo endereço A partir do dia 6 de fevereiro Se você quiser mais informações Em breve a gente vai estar Liberando mais informações A respeito dessa escola Mas basicamente Nós vamos trabalhar Profundamente sobre Reino de Deus E sobre os 5 ministérios Apostólico, profético, evangelístico Pastoral e de mestre Então a gente vai Dividir a escola 50-50 Metade da escola A gente vai aprofundar De cabeça no entendimento Do reino de Deus A gente está se baseando Em muitos materiais Muito bons De pastores Aqui do Brasil Mas principalmente Também nos materiais O Miles Moore Que eu particularmente Não conheço Alguém que tem escrito Mais tão profundamente Sobre reino de Deus Quanto esse irmão Então a gente está Preparando esse material Apostila Então já fica ligado aí Quem sabe você Não vai estar com a gente No ano que vem Fazendo parte dessa escola Nós pretendemos No ano que vem Fazer duas viagens práticas Como temos feito Todos os anos Inclusive esse ano Há dois meses atrás Nós fizemos o prático Da escola de evangelismo E missões urbanas Na África Em Moçambique E o pessoal Ficou apaixonado Todos que foram Tem vontade de voltar Quem não foi Tem vontade de ir Eu já recebi Tanta palavra De tantas pessoas Eu acho que Todas as pessoas Estão me pedindo Para ir ano que vem Forem Nós vamos Com um número Muito grande de pessoas Pelo menos umas 30 pessoas Já falaram para mim Que o ano que vem Vão pisar na África Com a gente Então a gente tem Essa proposta De fazer o prático Da escola de reino Em Moçambique Novamente no mês de julho Do ano que vem No mês de julho de 2018 Então anota na tua agenda Passou qual investimento Para ir na África? Fé Diga para o irmão Que está até lá Fé Né Vaninha No primeiro dia de aula No dia 6 de fevereiro Nós já vamos ser pronto Todas as instruções E orientações Para esse prático Em Moçambique Ok Ir à África É algo incrível Né Vaninha É um divisor de águas Na vida da gente É algo muito apaixonante Se você quiser conhecer Um pouco mais Depois você entra Lá no site da escola Tem algumas informações Sobre essa última viagem Que a gente fez E no segundo semestre A gente pretende fazer A mesma O mesmo prático Que a gente tem feito Todos os anos Ainda que seja mais longe Um pouco mais difícil Mais oneroso Mas como eu disse O passaporte do missionário É fé Então não fique preocupado Com a questão de valor Eu tenho aprendido algo Na minha vida Quando nós estamos Alinhados ao propósito O recurso vem Você pode dizer isso Para a pessoa que está ao teu lado Se você estiver No centro do propósito Dinheiro não é problema O recurso Deus manda Amém? Então No segundo semestre No ano que vem Em outubro É a última semana Provavelmente Terceiro fim de semana De outubro A gente está Pretende em nome de Jesus Ir para a conferência profética Em Auschwitz Na Polônia Que aliás É a inspiração Para essa aula de hoje Nunca pensei Em Auschwitz Talvez você esteja pensando assim Eu também Nunca tinha pensado Mas Deus nos levou lá E aquilo O que tem acontecido ali Tem realmente mudado A nossa vida A nossa cosmovisão Do que Deus tem feito Nesses dias Amém queridos? Então Essas são as nossas propostas Se você quiser conhecer mais Entra no nosso site Esse folder que você recebeu Tem o endereço Tem os nossos contatos Endereço de e-mail WhatsApp Escolaysacar.com Lá você vai poder Obter mais informações E se você deseja fazer Alguma escola Dessa que já aconteceram Nós temos a escola online Que é a escola à distância Nós temos muitos alunos Espalhados pelo Brasil E até fora do Brasil também Pessoas que fazem a escola à distância Recebem semanalmente A escola em seu e-mail Qualquer uma das escolas Que eu citei Você pode começar a fazê-la Até hoje Se você quiser Ou amanhã Você recebendo no seu e-mail As aulas dessa escola Porque todas as aulas De todas as escolas Elas são gravadas São editadas E elas se transformam Em um curso online Ok? Então se você quiser saber Mais informações Entra no site E você vai poder entender Um pouco mais Sobre a nossa escola Amém gente? Glória a Deus Deixa eu só falar Mais uma coisinha rapidinho Antes da gente entrar Dia 12 de dezembro É a nossa formatura Uau! Passou tão rápido né? Daqui a um mês É a nossa formatura Então os alunos Dessa escola Fiquem ligados com isso Dia 12 de dezembro Uma terça-feira E todos vocês Estão convidados Para vir prestigiar Os alunos Formando essa escola Pathfinder Ah sim queridos Importante Por isso que é bom Ter a secretária Que aliás é minha esposa Aqui me ajudando né? Semana que vem A nossa aula Vai ser também Uma aula aberta Vai ser uma aula Exclusivíssima Quem vai estar Ministrando aqui É o apóstolo Paulo de Tarso Lá de São Paulo É um movimento Que está acontecendo A nível de Brasil Com o tema Ouviram do Ipiranga Eles estão rodando Todas as capitais do Brasil As grandes capitais Inclusive Vitória Do Espírito Santo Não poderia estar de fora né? E eles vão estar aqui Com a gente semana que vem Então a nossa aula Vai ser junto com esse seminário De avivamento Com esse tema Ouviram do Ipiranga Então é aberto Para toda a igreja Queridos Esse evento Vai ser Aqui na Filadélfia É eles entrarem Em contato conosco Para usar o tempo Da Filadélfia Para propagar esse evento Ouviram do Ipiranga Vai ser na terça-noite E no sábado E na quarta De manhã E à noite Tem as informações Se alguém quiser Eu posso colocar Está ali né? Então vai ser Esse evento aí Nove da manhã Dezesseis horas E dezenove horas No dia quinze E dezenove e trinta No dia quatorze Amém? Último aviso Esse também é punk Dia vinte e um de novembro Nós vamos ter uma aula aberta Aqui na escola de Sacá Com Andréa Vargas Ok? Anota na tua agenda Dia vinte e um de novembro Agora Semana que vem É o Vídeo do Ipiranga Na outra semana Andréa Vargas Aqui na nossa escola Vai ser muito legal Aula aberta também Você está convidado Traga outras pessoas Vai ser muito legal Amém gente? Glória a Deus Abre a sua Bíblia comigo Por favor Primeira Coríntios Capítulo 4 Versículo 20 Gabriel Você que está em cima Não consigo enxergar Põe pra mim Aquele slide de fotos Lendo essa pasta aí Fotos Por favor Andréa Dia vinte e um de novembro Ok? Esse texto de Primeira Coríntios Capítulo 4 Verso 20 O apóstolo Paulo Ele fala pra nós Algo assim Muito interessante Ele diz Porque o reino de Deus Não consiste em palavras Mas em Em O que está escrito na tua Bíblia? Em Poder O reino de Deus Não consiste só em palavras Em ensinamento Em retórica Mas o reino de Deus Ele consiste em poder Ou seja Não adianta só eu falar Eu pronunciar Eu preciso agir Mediante essa unção Que é o Espírito Santo de Deus Em ação na minha vida Pra que o reino de Deus Seja implantado E executado na terra Então o reino de Deus Ele não consiste em palavras Mas em manifestação de poder Então antes de eu entrar Propriamente no assunto Eu queria que você Guardasse no seu espírito Essas informações Primeiro Se nós não conhecemos A nossa origem E a nossa identidade Nós não podemos Funcionar como Deus quer Se eu não sei Quem eu sou Da onde eu vim Pra onde eu estou indo Eu não vou funcionar Dentro dessa proposta de reino Que é poder Na minha vida pessoal Segunda informação A medida que nós estudamos As escrituras De um ponto de vista espiritual E não meramente intelectual Nós adquirimos Revelação Que é muito mais profundo E abrangente Do que apenas conhecimento A Bíblia não é apenas Um livro de conhecimento Ainda que você obtenha Muito conhecimento Através da palavra de Deus Na verdade Tudo que a ciência descobre hoje Já está descrito na Bíblia Milhares de anos Mas a Bíblia não pode ser lida Apenas como um livro de conhecimento Pra eu obter conhecimento Mas é um livro de revelação A outra informação Nós precisamos entender Que nós estamos Dentro de uma aliança Todo aquele que levanta Sua mão E recebe Jesus Como seu salvador Ele entra dentro De uma aliança O que é uma aliança? Uma aliança é uma troca Nós recebemos de Deus Aquilo que Deus tem pra nós E nós entregamos pra Deus Aquilo que nós temos Isso é tema De uma das nossas aulas aqui Isaías 53 Ele levou sobre si As nossas iniquidades Transgressões e pecados Lá na ceia com os discípulos Na véspera da sua morte Ele estabelece a ceia E uma aliança Ele diz Esse é o cálice Da nova e eterna Aliança Então ele faz um pacto Não apenas com aqueles discípulos Que estavam ali Representando toda a humanidade Ele faz uma troca Uma aliança Ele recebe aquilo Que era nosso O que é nosso? Iniquidade Transgressões e pecados A condenação ao inferno Jesus recebe Isaías diz Ele levou sobre si Ele assume essa condição Mas em contrapartido Numa aliança Como eu disse É uma troca O que que Jesus nos deu? O que que Jesus tem nos dado Irmãos? O que que é o bem mais precioso Que você tem recebido do Senhor? A sua Salvação A vida eterna Amém ou não amém? Aleluia Então nós estamos dentro De uma aliança A salvação na cruz Não é um ato isolado Na história Mas a continuidade De um plano eterno Que passou pela aliança Com Abraão Nós não estamos flutuando No tempo E algo aconteceu Dois mil anos atrás Pontual Não Faz parte de uma construção Quando isso começou Quando essa construção Redentiva começou Desde a eternidade E a história terrena Começa no Éden E nós conhecemos Essa história Adão e Eva Se rebelam contra Deus São expulsos do paraíso Mas Deus Ele tem um plano eterno De redenção pro homem A primeira profecia Da história Foi proferida Pela boca do próprio Deus Quando ele disse E tu lhe ferirás O calcanhar E a sua descendência Ferirás a cabeça Ele está falando Sobre o que aconteceria E aconteceu lá na cruz Do calvário A serpente feriu O calcanhar de Jesus Pregando ele na cruz Mas quando Jesus Ressuscita ao terceiro dia Ele pisa na cabeça Do diabo Ele toma dele A chave da morte Do inferno E transfere pra quem? Olha pra quem está Do teu lado Diga pra ele Pra nós meu irmão Pra igreja Diga pra ele Eu e você somos a igreja Aleluia Então nós estamos Dentro de uma aliança E essa aliança Ela foi renovada Em alguns momentos Da história E pra nós aqui A mais importante Original É a aliança De Deus Depois de Noé A aliança de Deus Com Abraão O que que Deus Diz pra Abraão? Abraão Sai da tua terra Da tua parentela Ela larga Larga os seus vínculos Pessoais Seus vínculos familiares Promove uma ruptura Na sua vida E sai desse ambiente Porque eu tenho proposto Pra você um novo ambiente Eu queria que você Guardasse no coração Uma aliança Nos promove Pra outros territórios Aleluia Eu ouvi um amém aqui Um quase aleluia ali Eu vou repetir Pra isso entrar no teu espírito Quando nós estamos Debaixo de uma aliança Com Deus A nossa vida Não é dirigida por nós Mas é pela vontade dele É isso que eu quis dizer Abraão ele entendeu isso No seu espírito Deus não obrigou Deus não pegou ele pela mão E arrastou ele Pra terra prometida Não Ele disse Você quer sair E ele tomou essa decisão Nós precisamos tomar essa decisão É por isso que eu fiz Questão de começar essa aula Com esse texto De 1 Coríntios capítulo 4 Verso 20 Porque o reino de Deus Não consiste em palavras Deus poderia Pedro Ficar a vida inteira Falando Discutindo Argumentando com Abraão Mas ele precisou Ter uma atitude O que é isso? O poder de decisão Eu decido fazer Aquilo que Deus tem proposto Pra mim Porque Deus tem um plano eterno Pra minha vida Posso ouvir um amém? Se você tem dúvidas disso Leia depois Com calma Lá na tua casa O Salmo 139 Quando Davi diz Quando eu ainda era Uma substância informe No vento da minha mãe Ali o Senhor já tinha escrito Cada um dos dias Da minha vida No seu livro Então Deus tem uma proposta Deus tem uma perspectiva profética Um design profético Um futuro E um destino profético Pra cada um de nós E nós estamos debaixo Dessa aliança A aliança de Deus Com Abraão Chamada como Conhecida como Aliança Abraâmica Ou seja O Senhor disse Em ti serão benditas Todas as famílias da terra Todas Isso foi uma aliança Que Deus fez Um pacto Que Deus fez Com Abraão E isso foi algo tão sério Porque todo pacto É celebrado com sangue É por isso que Jesus Usou o cálice Representando o sangue Da nova e eterna aliança Porque sangue É uma moeda espiritual Não existe aliança Em derramamento de sangue E no outro dia Jesus derrama O seu próprio sangue Tornando ineficaz Toda outra forma De sacrifício Porque é o sangue Do cordeiro De Deus Que tira o pecado do mundo O cordeiro perfeito De Deus Que é o seu próprio filho Mas Deus também estabelece Através de um sacrifício Essa aliança com Abraão Quando ele pede Abraão Pra oferecer Isaac O seu único filho Ali no monte Moriá E é aqui que começa O ponto central Nevráldico Dessa aula Porque nessa aliança Ela tem As duas partes Tem um contrato Tem um pacto Tem uma celebração E tem também O derramamento de sangue Não foi o sangue de Isaac Ali Deus providencia O cordeiro Deus só estava provando O coração de Abraão E isso é uma lição Pra nós Porque nessa aliança Deus nos pede coisas E eu quero te falar Algo que vai impactar Você nessa noite Eu sei que você já sabe Mas eu só quero te lembrar Deus não te pede Muita coisa Deus sempre vai te pedir tudo Uau Você pode dizer isso Pra pessoa que está Do teu lado Deus não vai te pedir Muita coisa Ele vai pedir tudo Nós estamos debaixo De uma aliança Amém irmãos? Então Abraão Ele oferece Isaac E nós conhecemos a história E o cordeiro é providenciado Ali ele estabelece um pacto Uma aliança Naquele lugar Que se transformou No ponto Principal Da terra Que lugar é esse? Quem lembra? Monte Moriá Onde está esse lugar hoje? Um lugar chamado Domo da Rocha Quando você vê aquela foto Panorâmica de Israel E você vê aquela cúpula dourada Não tem? Quem já viu isso? Todos nós já vimos Aquele lugar É o lugar mais disputado Da terra Você sabia disso? Todos os grandes Não é só teólogos não Os grandes historiadores Políticos Formadores de opinião Os caras que entendem De ciência de guerra Todos dizem Que muito provavelmente A terceira guerra mundial Vai começar a partir dali Da disputa daquele lugar Aquele lugar hoje Ele é dominado pelos árabes Pelos muçulmanos Ali está o domo da rocha Que é exatamente o lugar Onde Abraão ofereceu Isaac Como sacrifício Aquele lugar ali depois Futuramente Davi compra A ira de Araúna E ali ele é construído o templo Salomão constrói o templo Aquele templo já foi destruído Três vezes Reconstruído E hoje ali é uma mesquita muçulmana Mas a palavra de Deus diz Que pela terceira vez O templo vai ser reconstruído Já estão preparados Todos os materiais Para a reconstrução Do terceiro templo Se você quer entender Um pouco mais disso Procura lá na internet No Google Tem muitas informações A respeito disso Informações Fidedignas Não é história Para quem já foi a Israel Como eu já fui algumas vezes E você conversa com os judeus E você vai perceber Que isso é verdade É uma realidade O sonho de judeu É reconstruir esse templo O que eles fazem No Mundo das Lamentações Já viram na televisão Ou se você já foi lá Aqueles caras ortodoxos De preto Baixando O que eles estão fazendo Estão fazendo pelo menos Três orações A primeira Senhor obrigado Porque tu és o Deus O único Deus E a vé O único Deus Essa é a primeira oração De agradecimento A segunda oração Eles agradecem a Deus Pela vida deles E pela terra de Israel Herétis de Israel A terra de Israel A geografia de Israel O lugar que Deus Deu como aliança Para Abraão Como herança para Abraão Em terceiro lugar Eles oram pela vinda Do Messias Porque o judeu Ele não acredita Que o Messias Já tenha vindo Eles aguardam o Messias Como nós Só que nós o aguardamos Pela segunda vez Aleluia E eles estão aguardando A primeira vinda Mas eles estão fazendo Essas três orações E eles suplicam a Deus Também pela reconstrução Do templo Por que que o judeu Usa um kipar na cabeça Ele usa um kipar Aquilo ali É um apontamento Profético De que eles estão Sem a cobertura Do templo Mas no dia Que o templo For reconstruído Não haverá mais necessidade Do uso do kipar O kipar tem essa simbologia Para um judeu E é por isso Que ele usa isso Mas pastor Por que que você está Falando sobre essas coisas Eu estou dizendo Falando sobre essas coisas Para nós entendermos O que está acontecendo hoje E qual a importância E o significado Que tem para nós Essa aliança Que Deus fez com Abraão Há mais de 4 mil anos atrás Mas vamos por partes Antes de eu continuar isso aqui Deixa eu mostrar para vocês Sobre Pode deixar no primeiro slide mesmo Por favor Na semana passada Exatamente uma semana atrás Terça-feira passada Nós comemoramos 500 anos da reforma protestante Quem está ligado com isso aqui? Amém? Se eu e você hoje Somos cristãos evangélicos É porque um dia Esses homens Principalmente Martinho Lutero Se levantaram Debaixo de uma unção Debaixo de uma De uma inconformidade em Deus E pronunciaram algo Que eles receberam Como revelação É o que eu disse O reino de Deus Não consiste apenas em palavras As missas Eram celebradas em latim E ninguém entendia nada As pessoas não sabiam Não compreendiam aquela língua Ela era celebrada No mundo inteiro Inclusive na Alemanha Somente aqueles que estudavam Martinho Lutero Ele era um seminarista E eles aprendiam a ler o latim Os poucos que aprendiam Começavam a ler Mas não tinham muito Contato com a Bíblia Só algumas porções Eles não tinham a Bíblia Como nós temos hoje Impressa dessa forma E aí eles Não tinham muito acesso Mas quando Martinho Lutero Ele começou a ler Alguns textos Como por exemplo A carta de Paulo Timóteo Que diz e afirma Que a salvação É pela graça Aquilo não entrou Apenas como conhecimento Mas como revelação E poder dentro dele Aquilo ali fez Uma grande diferença E ele se levanta Como uma autoridade profética E ele afixa Na igreja de Wittenberg As 95 teses Que são conhecidas Como as 95 teses protestantes Ali começa um momento histórico Chamado a reforma da igreja Que reforma é essa? A reforma em trazer a igreja De volta para Jerusalém Eu queria que você dissesse isso Para a pessoa que está ao teu lado Tirar a igreja de Roma E trazer a igreja para Jerusalém A origem da igreja É Israel, irmãos Todos os profetas Foram judeus Todas as histórias bíblicas Aconteceram no cenário Chamado Herédice Israel Que é a terra de Israel Jesus era um judeu Toda a bíblia Os 66 livros Até o livro O único livro Que eles consideravam Que não era escrito Mas hoje já se comprova Que Lucas também Era um judeu Um judeu helenista Mas era judeu Esse era o único Que tinha essa dúvida Mas hoje já se comprova Que ele era verdadeiramente Um judeu Todos os 66 livros da bíblia Foram escritos por judeus Deus tem uma aliança Com Abraão Quem crê nisso? E aonde começa A história de Israel? Com Abraão Eu vou só abrir um parênteses aqui Para você já começar A entender de uma forma Mais completa Por que que Satanás Tem tanto desejo Sanguinário De riscar Israel do mapa? Quem saberia Me explicar isso? Por que que historicamente Milenarmente Todos os grandes estadistas Do mundo Tem como intenção Destruir A nação de Israel E o povo de Israel E a linhagem de Israel Quando Deus chama Abraão E faz com ele uma aliança Deus coloca nele Uma semente Abraão recebe Uma semente Ele gera um filho De baixo Uma aliança Que é Isaac Essa semente Deus disse Em ti serão benditos Todas as famílias da terra Que famílias são essas? As famílias que herdam Essa Semente Então Deus tem Uma aliança com Abraão A partir de Abraão Isaac E Jacó Os patriarcas Deus começa Uma aliança Com um povo E nós vemos Em toda a história Da Bíblia Deus chamando Esse povo Para um relacionamento Se você ler Os primeiros livros Da Bíblia Que foram Aliás escritos Por Moisés Você vai ver Deus chamando Um povo Para um relacionamento Que relacionamento É esse? Um relacionamento Onde ele Deus Se relaciona Com o povo Que é chamado De povo dele Esse é o meu povo Você vai ver Escrito na Bíblia A palavra O nome de Israel Mais de 3 mil vezes A cidade de Jerusalém Mais de 865 vezes Ao contrário Você não vê Israel e Jerusalém Citado nenhuma vez No Alcorão E por que Que os palestinos E árabes Dizem que Jerusalém Pertence a eles Se Deus Fez uma aliança Com Abraão É necessário A gente conhecer A história Porque os povos Árabes Também são Descendentes De Abraão Uau Sabe de onde Que vem os árabes Os árabes São descendência De Ismael Exatamente Naquele momento Em que Abraão Não entendeu O processo Do cumprimento Da promessa Dentro da aliança Porque Deus Trabalha com Um fator Chamado tempo Eu queria que você Me ajudasse E dissesse isso Para quem está Do teu lado Tempo Ou palavra fácil De falar Mas difícil De esperar Principalmente Nessa geração Tão imediatista Fast food Microondas Apertou botão Touch Deus trabalha Dentro do tempo Deus Deu para Abraão Uma promessa Quando ele tinha 75 anos de idade Quem lembra Quando ela se cumpriu Ele tinha E Sara 90 Você consegue imaginar Um velhinho Com 100 anos Gerar um filho Uma velhinha De 90 anos Por mais que exista Um comprimido azul Chamado Viagra Hoje Só o Espírito Santo Irmãos Só o Espírito Santo Mas Deus trabalhou Com a questão do tempo Mas nesse intervalo De 25 anos Abraão Tentou dar um H Em Deus Literalmente Na verdade Foi Sara Que deu o H Porque Abraão Nessa falha De caráter dele E é interessante Que a Bíblia Permite Essas histórias Estarem registradas Para nós entendermos Que assim como Elias São homens Sujeitos A paixões E emoções E também tem As suas fraquezas Como eu e você Temos Amém ou não amém E nesse intervalo De tempo Ele desce ao Egito E ali no Egito Ele traz uma escrava Egípcia Chamada H E Sara Percebendo que não Engravidava Tentando ajudar Dar uma mãozinha Para Deus Ela oferece H como concubina E aí nasce Ismael Ismael também Recebe uma promessa Depois você lê Lá na tua Bíblia Quando H Expulsa de casa Porque ela Tripodia de Sara E quando Deus Percebe que ela Está no deserto Morrendo com essa criança Deus faz com ela Também uma aliança E promete para ela Que aquele menino Também seria um príncipe Líder de doze tribos Olha que coisa Que analogia semelhante E aí pronto Começou uma confusão Histórica Que provavelmente Vai ser o estopim Para a terceira guerra mundial Como eu disse para vocês Através de uma Própria semente Quando nós Recebemos uma promessa De Deus Nós somos portadores De uma semente Quem está entendendo Até aqui Só que nós podemos Usar essa semente De duas formas Da forma que Deus Direcionou Da forma que Deus Não direcionou Esse é o exemplo Clássico de Abraão E é aí que a história Se desenvolve E porque Essa Essa herança Ou essa aliança Ela foi deturpada Ao longo da história Deus precisou levantar Alguns homens Para resgatar Essa originalidade Dessa aliança Desse chamado de Deus Então Esses reformadores Como Martim Lutero Eles trouxeram O resgate da graça Da fé Cris As escrituras E por aí vai Pode passar Biel Passa aí para mim Por favor Bom Esse mês de outubro De 2017 É um mês assim Muito importante Para a história da igreja Eu não vou me deter Muito disso aqui não Porque a gente tem Muita coisa para falar Aqui hoje Mas No dia 2 de novembro Foi comemorado também 100 anos A declaração de Balfour Esse homem No dia 2 de novembro De 1917 Ele assina um tratado Conhecido como Tratado de declaração De Balfour Onde A história diz Que ali começa A história Do estado moderno De Israel Eu disse para vocês Anteriormente Fiz uma pergunta E não dei a resposta Completa Por que que Satanás Tem o desejo Sanguinário De riscar Israel Do mapa Acompanha comigo A uma questão lógica Se Deus chama Abraão E faz com ele Uma aliança Interessante que Onde Abraão estava Quando Deus chama Quem lembra Ele estava onde Ur dos Caldeus Que lugar é esse Uma terra pagã Não existia nação de Israel Não existia povo de Israel Abraão era um pagão Ele estava envolvido Num paganismo Ou seja Adoração a outros deuses Cultos equivocados Mas Deus chama Porque Deus olha o coração E Deus chama Abraão Abraão obedece O chamado de Deus Ele sai Ele peregrina Ele toma posse Daquela herança Daquela herança Territorial Da terra prometida Deus estabelece Com ele essa aliança E Deus renova Essa aliança Através da sua descendência Através dos patriarcas E a sua descendência E ali Deus Ele Ao longo da história A gente vai observar Na palavra de Deus O que aconteceu Ao longo da história Você vai ver Por exemplo No livro de Reis Subia um rei Que fazia aquilo Que era bom Aos olhos do Senhor Depois levantava-se Um rei Que fazia aquilo Que era mal Aos olhos do Senhor Interessante Que os que faziam Que era mal Era um número maior Do que os que faziam Que era bom E a gente vai ver A necessidade Por exemplo Dos juízes Que se levantam De tempos em tempos Eles levantam o juiz Para julgar a terra E trazer de volta O povo Para o culto De adoração a Deus E aí esse juiz morria O povo se extraviava E Deus levantava outro E a gente vai vendo Ao longo da história Os juízes Os reis Os profetas Os sacerdotes A tentativa de Deus De trazer sempre O seu povo Para perto de si E a tentativa do diabo Em todos os momentos De destruir essa aliança Ou seja Essa semente Esse pacto Que Deus faz com Abraão Então por que que Satanás Tem esse desejo sanguinário De riscar Israel do mapa Porque se não existir Nação de Israel Não haverão cumprimentos Proféticos Para esses últimos dias E Satanás sabe disso E é por isso que No ano 320 e poucos Antes de Cristo Até afirmando Uma visão Que Deus dá Para Nabucodonosor Se você quer entender Um pouco mais disso Veja lá em Daniel Capítulo 2 E capítulo 7 No capítulo 2 Nabucodonosor tem um sonho Ele chama os sábios A sua corte Ninguém consegue interpretar E chamam Daniel E Daniel traz a interpretação Ele tem o sonho Daquela grande estátua De cabeça de ouro Busto E braços de prata Quadril de bronze Pés de ferro e barro E Daniel traz a interpretação Que cada um daqueles componentes Representava um império De uma série De quatro impérios Naqueles dias Daniel falar sobre isso Era uma coisa inimaginável Uma história comprova Rodrigo Que tudo isso aconteceu Exatamente assim A cabeça de ouro Representava exatamente Aquele império Daquele momento Nabucodonosor O império babilônico E o tema dessa aula de hoje É da Babilônia Até o local Tudo que eu falei até aqui Foi uma introdução Para a gente entender Esse momento histórico Então o primeiro dos Quatro impérios O império babilônico O primeiro império Da história da humanidade Que tem uma visão De dominar o mundo todo Porque até então Eram as tribos nômades Que uma dominava a outra Os filisteus Contra os israelitas E aquelas guerras Mais meio que tribais Mas agora surge um império Que tem uma visão maior É dominar o mundo inteiro E transformar em uma coisa só Pela primeira vez na história Então o discernimento do sonho Foi exatamente esse Esse primeiro componente A cabeça de ouro É o império babilônico Agora é importante nós entendermos Da onde vem essa palavra Babilônia Quem sabe Da onde vem a palavra Babilônia Exato Mas aonde aconteceu Babel O que foi Babel Gênesis capítulo 11 O povo decide construir Uma torre que toque-os Pra quê? Pra novamente Se conectar a Deus E aí Deus percebe O que está acontecendo E há um diálogo no céu Dizendo assim Quem poderá impedi-los Vamos descer e confundir tudo Babel significa confusão Esse é o significado literal Da palavra Babel E a palavra Babilônia Ela é derivada de Babel A raiz É Babel Que deriva a palavra Babilônia O que é Babilônia? Uma confusão Babilônia O império babilônico Como eu disse Foi o primeiro império Que teve essa visão De conquista mundial E eles instituíram A influência Em todas as áreas De influência sociais Inauguradas naquela época A gente já estudou aqui Sobre os Sete Montes Alunos da escola Pra vocês não é novidade disso Mas quais são as áreas De influência sociais? Mídia e comunicação Arte de entretenimento Política Educação Governo Religião Todas as áreas de influência Então Babel Babilônia conseguiu promover Essa unificação E essa influência Coordenando toda Essa questão social Pela primeira vez Na história Daí deriva Esse primeiro império Babilônico Mas a profecia diz Que depois desse império Viria um outro Que representado Pelo busto E braço de prata Que é o império persa Que foi um império Que também teve uma visão De nominação mundial Um sucessivamente ao outro Depois veio o império grego O império grego Tem a arte da cultura helenista Eles evoluem um pouco mais Aquilo que foi feito Pelos babilônicos E pelos persas Eles trazem Uma configuração De culto E de adoração Como nenhuma outra raça Havia instituído até hoje Porque se você assiste filmes E você lê história Você vê que os gregos Eles conseguiram trazer Capturar do mundo espiritual Algo assim muito real Para a terra Através da mitologia grega Nós conhecemos como mitologia grega Através da cultura helenista Então eles tinham os deuses Os semideuses Deuses para todas as coisas Onde Zeus é o deus dos deuses Então eles trouxeram toda essa Essa cultura de culto E adoração Agora você percebe Que Babel foi uma Uma sugestão de culto Diferente daquilo que Deus propôs Para Adão e Eva Lá no Éden Dali deriva Babilônia Que é o primeiro Dos quatro grandes impérios Que vem formatar Todo mundo naquela época E um sucessivamente Ao outro Vai evoluindo Aquilo que é totalmente Contrário Aquilo que Deus propôs Dentro de uma aliança E todas essas culturas E esses impérios O seu desejo principal Era destruir a nação de Israel Todos os grandes imperadores Da antiguidade Quando eles iam dominar O desejo maior deles Era sempre destruir Israel E aí eu retomo a pergunta Por que que Satanás Tem tanto interesse Em destruir a nação de Israel Ao longo da história Não tem um povo no mundo Que tenha sido mais perseguido Do que o povo judeu Por que isso? Qual a explicação Para isso? Desde a Babilônia Até o Holocausto Se a gente for estudar na história A gente vai ver que Jerusalém A cidade de Jerusalém Enquanto Jerusalém Ela foi invadida Dezenove vezes Dezenove vezes Ela foi invadida Saqueada Destruída E reerguida Muitas vezes Mas a sucessão Dos quatro impérios Quando chega no Império Romano Que ele é assim A obra prima De finalização Desses grandes impérios Que vieram antes Porque todos os grandes impérios Mundiais Eles dominavam o mundo Através de uma dominação De destruição O Império Romano Eles tiveram uma sacada Maior e mais inteligente Do que todos os outros impérios E por isso que o Império Romano Durou muito mais tempo Por que? Eles não destruíam o inimigo Pelo contrário Inclusive a palavra Apóstolos Que é uma palavra Grega Vem do latim Grego Usado pelo Império Romano O que eles faziam? Eles enviavam um apóstolo Que era um representante Do governo Do Império Romano Para aquela localidade Para aquele país Aquele vilarejo Aquela circunscrição E aquele representante Ele implantava a cultura Do Império Naquela localidade Ele não destruía Ele não matava as pessoas Quer dizer, matava alguns Mas não matava todos Deixava muitos ainda vivos Mas incutia a sua cultura Primeiro a língua O latim E depois todas as demais Formas e faces da cultura Como eu falei Sobre a questão dos sete montes Então Roma conseguiu Instituir isso de uma forma Muito inteligente De uma forma não tão agressiva Quanto os impérios anteriores Bom, a profecia de Daniel diz Que uma pedra viria Contra essa estátua Está tudo lá em Daniel capítulo 2 Destruiria a estátua Ela seria esmiuçada E a sua poeira Perpassaria os tempos Épocas e gerações Ou seja A junção desses impérios Que são um antagonismo A aliança de Deus com Abraão Olha só, estou falando sobre Uma aliança de Deus Um povo chamado por Deus Através de um homem chamado Abraão Em que Deus diz Que nele seriam vendidas Todas as nações da terra E o antagonismo De todas as outras nações Contra essa nação Em que Deus elegeu Para ser a sua nação Culminou De uma derivando da outra Essa Essa Inteligência De dominação Através do Império Romano Que realmente Formata o mundo todo Como nós conhecemos Até os dias de hoje Porque o Império Romano Ele dominou no Ocidente Até o ano de 323 Depois de Cristo E no Oriente Até o ano de 1453 Na cidade de Alexandria No norte da África Então foi um império Com maior longevidade E que conseguiu Incultir no mundo Tudo que nós conhecemos Hoje nesse mundo Pós-moderno Toda a base Da cultura ocidental Ela é forjada Através dos ensinamentos E da moldura social Do Império Romano Quer ver alguns exemplos? Nosso código de leis Alguém aqui Já fez direito? É advogado? Alguma coisa nesse sentido? É verdade ou não é? Você estuda Eu estudei um pouquinho De direito Você estuda lá Na graduação Todos os códigos de leis São baseados aonde? Nos romanos A nossa forma de política Senado Deputados Toda forma de gestão Política do mundo ocidental É baseada Nos romanos A medicina A educação Todas as áreas de influência Ou seja O mundo Ele foi totalmente formatado Nessa pós-modernidade Até hoje Com base No que Daniel profetizou Há muitos anos Antes de Cristo Mas por que eu estou falando Sobre tudo isso? Para nós entendermos O que está acontecendo Nesse momento Que nós estamos vivendo hoje Para nós nos situarmos Dentro do relógio de Deus Ok? Mas Deixa eu Deixa eu ir por partes aqui Na verdade O que eu estou falando O que eu vou falar aqui hoje Eu tinha que falar assim Pelo menos umas três aulas Eu vou tentar falar hoje O que eu deveria falar Em pelo menos umas três aulas Mas vamos lá Como eu disse A intenção de Satanás É destruir essa semente Essa aliança Que Deus faz com Abraão Se você quiser entender isso Um pouco mais Está lá em Gênesis capítulo 2 Do verso 1 ao verso 3 Se você está anotando Gênesis capítulo 2 Verso 1 ao 3 Quando Deus estabelece com Abraão Essa aliança Através de uma aliança de sangue Uma semente Por que a semente É algo tão importante Se Deus coloca em Abraão Essa semente Essa herança Por que isso é algo tão importante Porque a semente Quando ela cai numa terra Ela germina E ela dá frutos Então por que a intenção do diabo É destruir a nação de Israel Não só o território geográfico Mas a linhagem judia Porque ele sabe Que se ele destruir a semente Não vai ter frutos Então essa é a principal Intenção do diabo Destruir essa simbiose Entre a semente e a terra Porque o povo carrega a semente Olha só que coisa interessante Não existe na história Não sou eu que estou dizendo Não são teólogos que dizem Os próprios cientistas Os historiadores Todos são unânimos em afirmar Que não existe um exemplo Nenhum exemplo Na história da humanidade Como a nação de Israel Um povo que 320 anos antes de Cristo Foi dominado pelo Império Romano Esse quarto Dessa sucessão de impérios Que vieram dominar o mundo E que mantiveram essa Não tiveram a posse do seu território Nem tiveram construído como povo Até o ano de Mil e Mil novecentos e quarenta e oito Depois de Cristo Porque foi construído agora No dia 14 de maio de 1948 Ou seja Mais de dois mil anos Dois mil e trezentos anos Uma nação sem território Sem identidade Mas eles mantiveram uma linhagem Por quê? Como eu disse Não existe um outro exemplo histórico Como o povo de Israel Quando Israel voltou a ser uma nação A partir desse momento Dessa declaração de Balfour E depois oficialmente No dia 14 de maio de 1948 Quando Israel Obtém o direito De voltar para a sua terra Nesse momento Se cumpre uma profecia bíblica Lá de Mateus capítulo 24 Verso 32 Eu sempre menciono isso aqui Quando Jesus ele diz Quando vocês virem a figueira florescer Saber se está próximo o verão E não passará essa geração Sem que todas essas coisas aconteçam Então Jesus está falando Sobre uma palavra profética Se cumpre exatamente no dia Que a figueira floresce Que é quando Israel volta a ser Uma nação Então ali Um cumprimento profético De uma palavra liberada Por Cristo Lá há dois mil anos atrás Então a gente percebe Como que Israel Mesmo com tantos anos de história Não constituída como uma nação Mas imediatamente Se forma como um povo Assim De um dia para a noite Em Isaia 59 O profeta faz uma pergunta Pode uma nação nascer num só dia? É uma pergunta que é feita E essa resposta é dada exatamente No dia 14 de maio de 1948 Porque através de uma resolução da ONU Israel voltou a ser uma nação Ali estartou um relógio de Deus E foi por isso inclusive Que eu escrevi o livro Relógio dos Tempos Falando sobre essa trajetória Histórica e profética Da nação de Israel E desse relógio profético De Deus Chamado Kairos Que é o tempo de Deus O tempo celestial Intervindo em momentos pontuais Na história humana Como nunca Nessa última geração Nesses últimos 70 anos Porque exatamente agora Em abril do ano que vem Comemora-se Em maio do ano que vem Comemora-se 70 anos A independência do Estado judaico Do Estado judeu Exatamente nesse momento Eu até menciono no livro Essa questão Eu não estou afirmando Mas é uma suposição Porque no Salmo 90 Diz Que uma geração Uma pessoa Ela vive até mais ou menos 70 anos Então a gente considera Uma geração profética Como 70 anos Então agora Ano que vem Completo-se exatamente 70 anos A formação do Estado de Israel E assim que Israel Foi construído Como nação novamente Em 14 de maio de 1948 Naquele mesmo ano Vários navios Transportando judeus Conseguiram atravessar O mar Mediterrâneo Mesmo debaixo De uma forte vigilância Do império britânico Que eram os que estavam Dominando Aquele território palestino Naquela época E eles conseguem Voltar Para o seu território Se você procurar isso Na história Nos livros Nos livros históricos Ou até mesmo na internet Tem muitas fontes Materiais muito bons Você vai ver essa história Maravilhosa Impressionante De uma nação Nascer assim De uma hora para outra Uma língua Que era considerada Morta Realmente De repente Ressuscita De repente Acontece De as pessoas Falarem o hebraico Mesmo depois De mais de 2 mil anos De pessoas Terem ainda Sua linhagem Em uma árvore genealógica Eu sou descendente Da tribo De Benjamim Você sabia que Todo judeu sabe De qual tribo Ele pertence Como pode Uma nação Preservar Esse nível De identidade Mesmo não sendo Mais nação Oficialmente Porque eles Porque eles observaram Apesar de muitos Erros Ensinamentos E preceios Que o próprio Deus Deu para eles Lá no deserto Através das leis De Moisés Porque a observância A palavra de Deus Preserva a nossa Identidade Uau Isso valeu Para a nação De Israel Isso vale Para você Vale para mim Vale para qualquer um De nós Quando nós Obedecemos A vontade de Deus As leis Do Senhor Nós preservamos A nossa Identidade Se eu fosse você Eu anotava isso Com letra maiúscula No cantinho Da sua postila Da sua Bíblia Obedecer a Deus Preserva a nossa Identidade É por isso Que uma nação Conseguiu ser preservada Apesar de todos os erros E eles foram expulsos Da sua terra Por causa do pecado Eu estou nesses últimos dias Lendo os livros Os primeiros livros Da Bíblia E esses últimos quatro dias Eu estou lendo Os livros de Samuel As histórias As guerras de Davi Davi foi o segundo rei Da história de Israel É incrível A forma com que Deus age Através de Davi Estabelecendo o território Todo aquele território Que Deus fez Abraão enxergar Porque quando Deus chama Abraão E leva ele no alto Ele diz Abraão olha para o horizonte Ele olha Ele diz assim Tudo isso vai ser teu É tua herança E a tua descendência Assim como é Encontrava as estrelas no céu Existe uma pergunta Eu vou passar para vocês Daqui a pouco um vídeo Vocês vão ver como é interessante Só existe uma forma De Satanás destruir Israel Você sabia disso? Só existe uma forma A única forma De Satanás destruir Israel É se alguém Um dia conseguir Contar todas as estrelas do céu E der o número exato Para Deus Será que isso é possível? É possível? Não Ou seja Israel Nunca mais vai ser destruída Como nação Isso está escrito na palavra Você pode dar uma glória a Deus por isso? Em março Em março do ano passado Nós estávamos lá nos Estados Unidos E o premier israelense Benjamin Netanyahu Ele estava discursando Para o congresso americano O presidente ainda Era o Barack Obama E ele começou O seu discurso Para o congresso americano Abrindo A bíblia Não essa bíblia que nós temos Porque eles não tem o novo testamento São judeus Mas ele abriu No livro de Amoz Se eu não me engano Capítulo 9 Verso 12 Se eu não me engano Que diz assim E o meu povo Será trazido novamente Para a sua terra Para nunca mais Ser expulso dela Uau Que coragem né Um líder mundial Líder de uma nação Começar um discurso Para um congresso Lendo a bíblia Lendo a torá Lendo Os profetas E ele disse assim Olha Essa palavra É para o presidente Dessa nação Que é considerada A maior nação do mundo E para todos os congressistas Dessa nação Que é considerada A maior nação do mundo Mesmo que hoje Os Estados Unidos Da América Tirassem o apoio a Israel Abre parênteses Fecha parênteses Porque disse Que Israel Só se mantém Soberanamente como nação Porque os Estados Unidos Mantém o apoio Porque o dia que os Estados Unidos Tirar o apoio a Israel É arriscado Definitivamente Do mapa Isso é o que os historiadores Os políticos Os conhecedores De política internacional Dizem Mas ele disse assim Mesmo que hoje A nação americana Que é a maior do mundo Tirar o nosso apoio A bíblia diz O Deus de Israel diz Que nós voltamos Para a nossa terra Para nunca mais Sermos tirados de lá É a palavra de Deus Irmãos Eu tive a oportunidade De conhecer Alguns Veteranos de guerra Que lutaram na guerra Dos seis dias Em 1967 Domingo eu estava pregando Aqui na igreja Eu falei sobre isso É incrível as histórias Daqueles velhinhos Hoje com 80 anos Quase 90 anos Dizendo o que eles viram Naquela guerra Porque aquela guerra Ela é estudada hoje Em todas as universidades do mundo Em todos os lugares Onde se estuda Sobre ciência de guerra Essa é a guerra Talvez a número um Como modelo Para todos aqueles Que se interessam Por esse assunto Por quê? Porque Israel É uma nação Recém-constituída Afinal de contas Tinha 20 e poucos anos Uma nação Engateando ainda Reconstruindo A sua identidade Como nação A cultura A língua Uma primeira geração Ainda sendo formada De judeus Que vieram de todo o mundo Depois de um holocausto Ok? Onde Mais uma vez Na história Satanás Quer riscar Israel do mapa E quase conseguiu Dessa vez Quase Porque foram mais de Seis milhões De judeus Exterminados Nos campos de concentração Na Europa Mas Deus sempre tem Um remanescente Deus sempre tem um plano Amém? Mas a guerra dos seis dias Quando os árabes Em volta Hoje Israel É um território Um pouco maior Do que o estado Do Espírito Santo Uma população total De 12 milhões De habitantes Onde 5 milhões e meio São árabes A única nação Democrática Do Oriente Médio E está entre as Cinco nações Mais evoluídas Do mundo E a primeira nação Em tecnologia Não se engane É mais desenvolvida Tecnologicamente Do que os Estados Unidos Se você tem acesso A notebook Smartphone Esses microprocessadores De computador Que nós temos Da Intel A Intel É israelense Tudo que você fala Sobre tecnologia Nanotecnologia Nasceu em Israel Através de cientistas judeus Um país desse tamanzinho No meio do mundo O maior número De ganhadores Do prêmio Nobel Da paz Disparadamente Desde quando começou Essa premiação A nível mundial É inexplicável O que é a nação De Israel hoje É inexplicável A não ser que você Olhe para a palavra de Deus E conheça as profecias A respeito desse povo E dessa terra Mas Quando Ele fez esse discurso Lá no Congresso americano Ele não foi aplaudido Os congressistas Não aplaudiram Aquilo que ele disse Mas o que ele disse É uma verdade Tirada da palavra de Deus Tirada da Bíblia E aí a gente percebe Como que Naquela guerra dos seis dias Aquelas nações árabes Mais de 270 milhões De árabes Em volta daquela Pequena nação de Israel Com menos de 5 milhões De judeus E um monte de árabes Convivendo junto com eles No dia de Yom Kippur Um dia de um feriado sagrado Eles estão ali Cumprindo o seu ritual sagrado Eles Proclamam Deflagram a guerra E começam a invadir O território de Israel E aí Israel teve Que se mobilizar Como nação Que nunca tinha enfrentado Uma guerra ainda Na sua recém constituída Nação E de repente Eles começam A guerrear E os poucos aviões Israelenses conseguem Levantar voo Vão até a península Do Sinai E conseguem abater em solo Mais de 400 aviões Caça inimigos Acaba com todo O arsenal aéreo Dos árabes E os veteranos de guerra Eles contam Emocionadamente Eu vi esses Alguns deles falando Num dos eventos Que eu participei Lá em Jerusalém Alguns anos atrás Eles dizendo Entre lágrimas Que eles viam Bolas de fogo Virem do céu E abateram os aviões Inimigos Que não eram mísseis Lançados pelos seus próprios aviões Da mesma forma Eu me arrepio todo Em falar isso Da mesma forma Que Deus fazia Nos dias de Davi Porque se você pega A palavra de Deus Lá em livro de Samuel E crônica Você vai ver que Muitas das guerras Que Davi ia E Davi não perdia Uma guerra Irmãos Muitas das guerras Que ele ia Eles não precisavam lutar Deus lutava Pelo seu povo Deus ainda luta Pelo seu povo Existe uma Uma teologia diabólica Por que eu chamo diabólica? Porque ela é diabólica Ela vem do inferno Porque se Satanás Não consegue destruir Israel De uma forma Ele tenta de outra Que traz uma substituição Ao povo de Israel Irmãos Deus não substituiu Israel Inclusive Martim Lutero Que foi um grande reformador Os grandes reformadores Eles deram uma vacilada No final da sua vida Porque ele mesmo Começou a pregar Contra os judeus E se transformou No antissemita Esse foi o calcanhar De Aquiles dele E dos reformadores Eles não entenderam A aliança de Deus Com Abraão A igreja não veio Para substituir Israel Nós viemos Para implantar O reino de Deus Na terra Mas se nós conhecemos Bíblia E cronologia bíblica Nós vamos perceber Que em algum momento A igreja vai ser retirada Desse mundo E quem vai ser Representante do reino Aqui na terra O povo judeu Em algum momento Os olhos deles vão ser abertos O terceiro tempo Vai ser reconstruído O sacrifício vai voltar Isso está lá escrito em Daniel Está na Bíblia Irmãos É só nós lermos Daniel Apocalipse Você vai ver Que está literalmente Escrito lá Isso vai acontecer A profecia bíblica Não se engane Isso está muito próximo De acontecer Mais do que nunca Na história E se não houvesse Nação de Israel Constituída como nação Nessa geração Diga-se de passagem Não haveria os cumprimentos bíblicos Para esse momento histórico É por isso que eu digo Que nós somos Uma geração ímpar Nós somos Uma geração privilegiada Nós estamos vendo A história final Acontecer De base Dos nossos olhos Mas se Satanás Não consegue destruir De uma forma Ele tenta de outra Ele tenta lançar A própria igreja Contra Israel Como se nós Fôssemos O substituto Nós somos O Israel de Deus Essa é a terminologia Usada Nós somos O Israel de Deus Afinal de contas Os judeus mataram Jesus Então eles foram Repudiados E agora nós substituímos Estamos no lugar dele Você não vai ver Isso em lugar nenhum Da tua Bíblia Então nós vamos ter que Rasgar da nossa Bíblia Romanos capítulo 9 10 e 11 Porque você vai ver O apóstolo Paulo Falando exatamente sobre isso Deus não rejeitou Israel Inclusive Paulo Ele mesmo diz Eu sou fariseu Os fariseus Membro do Sinédrio Um judeu Da origem Da raça E ele mesmo Afirma isso Que Deus não rejeitou A nação de Israel Gabriel Me ajuda aí Pula para o próximo material Eu queria passar para vocês Um vídeo agora Antes de continuar A gente não vai ter intervalo Ok querido Já são 10 para as 9 Meu Deus Tem misericórdia É É muita coisa né É O vídeo é O papel de Israel É um vídeo rápido E depois a gente vai comentar Algo sobre ele O papel de Israel Localizou aí Está dentro dessa pasta Do pendrive A gente vai ver esse vídeo Depois a gente vai Eu vou tentar fechar Da melhor forma possível Tchau São Paulo, Gabriel, João Paulo, você pode me ver, está dando? Então pode continuar. Pode continuar, Gabriel. ...in Christ Jesus. Zola 11 presents with Miles and Catherine Weiss. You know, we're hearing about these wars and rumors of wars, and the point of all of this conflict is to reveal the God of heaven to mankind. Scripture tells us, That you alone, whose name is the Lord, are known in all the earth. That's the point of all the wars, that men would be humbled. It's so amazing to me that Israel is in God's eye, it's on God's heart, mentioned 2,566 times in the Bible. Jerusalem, 811 times in the Bible. Is Jerusalem in the Koran? Not once. Now let's go to Todd Baker interviewing Auguste Rosado. Israel is very important to God. If you read your Bible, Israel is mentioned 2,566 times in the scriptures. So Israel is very important to God. God has a plan for Israel and the Jewish people. Unfortunately, many of those in the church today are counting Israel out with this replacement theology and saying that because Israel rejected Jesus as the Messiah. God is through with Israel, wants nothing to do with the Jewish people anymore. And all the promises that God gave to the Jews are now null and void and have been transferred over to the church. And so now the church is the new Israel. We don't subscribe to that here at Today in Bible Prophecy Ministries. And I know Zola 11 Ministries does not as well. And so while God does have a plan for Israel, He will fulfill that plan in the not-too-distant future. If you believe in replacement theology, then you better rip Romans chapters 9, 10, and especially chapter 11 out of your Bible. Because Paul blows that doctrine right out of the water. He sure does. In Romans 11, 1 and 2, he poses this hypothetical. He said, has God cast away his people whom he foreknew? His people, meaning Israel, the Jewish people. And he says, God forbid, or meganoita, which is the strongest negative in the Greek, negative emphatic. And then I think of Jeremiah 31, 35 through 37. Then God said the nation of Israel will always exist before him. The universe would have to cease to exist first if God were to forsake Israel as a nation, right? Exactly. I love using Jeremiah 31. I preached the message a long time ago called, How to Destroy Israel. And if you can count all the stars that are in the sky and give God an accurate number, God says, I'll break my promise to Israel. If you can count every single grain of sand that's on the seashore and give God an accurate number, God said, I'll wipe Israel off the face of the map pretty much. But the point is, that is impossible. And so God says, it's impossible for me to break my promises with Israel and the Jewish people. So to say that God has done with Israel is, in my thinking, it's just impossible. Well, it's theological anti-Semitism. Well, that's cool. Yeah. You know, when I look at an Israeli, as you know, I go to Israel three times a year to bring the gospel of Yeshua back to them. I look to them, I look at them, eye to eye, and I say, you know, when I look at a Jewish person, I know three things are true. Number one, God exists. Number two, the Bible is true. And number three, God keeps his promises that he made with Israel that are revealed in Scripture. Exactly. Why does Satan hate the Jewish people so much? Well, number one, they gave us the Scriptures. They gave us the Word of God. Romans chapter 3 and verse number 2 tells us that God committed the oracles to them. So all of the authors of the Bible are Jewish. I even believe that Luke was a Jew. You know, caught through the popular belief. I do too. I think he was a Hellenistic Jew. Absolutely. Absolutely. So all the authors of the Bible were Jewish. Number two, he hates Israel because they gave us Yeshua. They gave us the Lord Jesus Christ. And the third reason he hates the Jews is because at the second coming of Jesus Christ, at the end of the seven-year period of Tribulation, he is coming back not to Washington, D.C., not to Boston, Massachusetts. He is coming back to Eretz Israel. He's coming back to the land of Israel, to the city of Yerushalayim, to the city of Jerusalem, where he will one day establish a millennial kingdom reign, which I believe will be literal, it will be physical, and it will be bodily there in the city of Jerusalem. Satan thinks that if he can wipe Israel off the face of the map and kill every single Jew, it would thwart the promises of God that Jesus Christ would come back to this earth. But we know that's not going to happen because we read the end of the book, and we know who wins. Absolutely. Well, you know, it reminds me of, you know, this thing going on with Iran right now. inexplicably, the White House claims they made a deal with Iran over their acquisition of a nuclear weapon, and to think that they're going to just stop doing that is ridiculous when, quite frankly, their religion, Islam, teaches them that they can lie to the infidel and secretly carry out their plans for destruction. And we know that Islam is not friendly to the Jew or to Israel. That's right. That's right. And, of course, lying is justified in Islam. As long as it furthers the cause, it's justified in Islam. And this deal that President Obama made with Iran as, well, according to Prime Minister Netanyahu, was a very historic mistake. And I agree with the Prime Minister. I mean, Iran is laughing behind the scenes. It's not stopping their nuclear program. It's only slowing it down. But they're still enriching uranium. They still want to make a nuclear bomb. And just like Iran's former president, Ahmadinejad, this new guy, Hassan Rouhani, he's saying, we're going to wipe Israel off the face of the map. And so in their mindset, in order to bring in an Islamic taliphate, a global kingdom, we need to start World War III, wipe the infidels, the Jewish people in Israel, off the face of the map, and then we can usher in this Islamic kingdom, or what they call the Mahdi, the Muslim Messiah. So these guys are serious about what they believe. They are, for sure. Dead serious about what they believe. They're crazy, but they're dead serious about what they believe. They want to wipe Israel off the face of the map. But we know, according to Ezekiel chapters 38 and 39, there will be a Russian-led Arab coalition of nations that will come up against the Jewish people, possibly early on in the tribulation period. But God said he's going to wipe this invasion out, and all those Arab nations will be destroyed. Russia will be destroyed. But Israel will be standing and probably come to know Yeshua as their Messiah. Do you see the Obama administration's foolish deal with Iran? Do you see that as the beginning point of America now turning away from Israel? That could be a possibility. I mean, the Bible makes it clear that one day all nations will come up against Israel. Even though there's not any specific reference to the United States in Bible prophecy, yet we can find general references to all nations. And, of course, America is part of all nations. Zechariah chapter 12, verses 2 and 3, God says, I will bring all nations against Jerusalem. I will make Jerusalem a cup of trembling. I will make Jerusalem a burdensome stone against those nations who try to take Jerusalem away from the Jews. In Zechariah 14, 2, he says, I will gather all nations. Sure, you can throw America in there, if she's even still around. I will gather all nations against Jerusalem for battle. So the battle is for Jerusalem. You read about Jerusalem in the newspapers every single day. Palestinian Authority. We want East Jerusalem for a future capital capital for a Palestinian state. The Arab world. We want Jerusalem. In Iran, once a year, they have the annual Al-Quds, Jerusalem Day. We have Arab nations that are saying, we need to go and take Jerusalem by force away from the Jews. And that is in lockstep with Bible prophecy in Zechariah 12, 2 and 3. Zechariah 14, 2. And other passages that we find in the Old Testament. And God says, I will meet these nations head on. I will destroy these nations. Israel will be the only nation left standing at that time. God has promises to keep taught and he will defend his chosen people, the apple of his eye, the Jewish people. You know, Jerusalem is a prominent, obviously it's a prominent city in the Bible. It's mentioned 811 times in scripture. And Jesus called it the city of the great king. So he understood its significance as far as it relates to his, the place of his future reign on earth. Over 800 times Jerusalem is mentioned in the Bible, but not once is it mentioned in the Quran. Not one specific reference to Jerusalem in the Quran. But yet the Arabs are saying Jerusalem belongs to us. Even the Quran teaches that God gave the land to the Jewish people and even calls them the people of the book. And so, yes, Revelation chapter 20 talks about a literal 1,000 year reign. And even those in the church today, Todd, are denying that there will be a literal 1,000 year reign. They say, well, sure, it says 1,000 years, but it really doesn't mean what it says. Well, God says what he means and he means what he says. I mean, does he have to put neon lights in the sky and flash it 1,000 years, 1,000 years? That's what it says six times, Revelation chapter 20, two through seven, that he will reign for 1,000 years. We just need to take God's word for its plain sense, literal meaning. Because if the plain sense makes sense, don't look for any other sense or you will end up with nonsense. That's true. It's just a lot of nonsense. First rule of sound biblical interpretation. Yes. Take the Bible in its plain, literal sense. The Bible interprets the Bible. Exactly. Especially when it comes to Bible prophecy. Yes. And then you think of Joel 3, 1 through 3, those nations that try to divide the Holy Land and arrest the Jewish people from it will, are promised, are negatively promised sure judgment by God. And God says he's going to take those nations and meet them head on in Joel 3 that you just mentioned in the Valley of Jehoshaphat. When I first got saved, I thought the Valley of Jehoshaphat was the Jezreel Valley in northern Israel. It isn't. It's the Kidron Valley in the city of Jerusalem that separates the Mount of Olives from the east to the Temple Mount on the west. And I take our tour groups into the Kidron Valley every single year when we go to Israel and I say this is the place that Joel talks about in chapter 3 where God said he will meet all those nations head on in this very valley. He's going to destroy those nations. Why? Because they have parted or divided my land. And Todd, look at what our own country is doing today and these political world powers. They are trying to divide Jerusalem. You know, the Vatican says we'll make it an international city. The Arabs say no, it belongs to us. This nation says no, we ought to run it. You know, it belongs to Israel. Jerusalem has been the capital of the state of Israel for over 3,000 years. Since King David took it from the Jebusites in 2 Samuel chapter 5, I was watching an interview when Naftali Bennett, the housing minister of Israel, talking to Christiane Amanpour on CNN and he picked up out of his pocket a 2,000-year-old Jewish coin and he said, Christiane, this is a 2,000-year-old coin that shows my people were in this land long before the Arabs came on the scene. You know, we recognize the Brit Hadashah, the New Testament, as the final word of God in Scripture. But you know, the New Covenant really begins in Jeremiah 31. It's a promise to Israel. And we see in Augusto Rosado's interview that he's really making the case for the Jewish presence in the land and actually, King David bought the Temple Mount, the threshing floor of Ornan, 3,000 years ago and established Jerusalem. It has been a Jewish land for a very long time. It's so wonderful to see. You know, we know as believers that the land was given to the Jews, but then to see archaeologists approve it with a coin, it's amazing and we know that it's true. Yeah, it is. and we know that he's coming back to a Jewish Jerusalem. Absolutely. That's why we always ask you to pray for the peace of Jerusalem. So we say it this way, Sha'alu, Shalom, Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Amém. Deu para entender bem o vídeo? Vocês conseguiram ler? Pode acender a luz aí, Gabriel. Deixa eu só passar para vocês uma informação bem sintetizada para a gente traçar uma linha histórica bem definida do que a gente propõe aqui hoje apesar de um tempo muito rápido da Babilônia até o Holocausto. Presta atenção. O rei Davi fez Jerusalém a capital do seu reino, centro religioso do povo judeu em 1003 a.C. Isso está lá em 2 Samuel 5, como ele citou ali. Cerca de 40 anos mais tarde, o seu filho Salomão construiu o templo, centro religioso nacional do povo de Israel e transformou a cidade em próspera capital de um império que se estendia do Eufrates até o Egito, exatamente como a promessa de Deus dada a Abraão. Está lá em 1 Reis capítulo 6 ao capítulo 10. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, conquistou Jerusalém no ano 586 a.C. Foi o primeiro império a conquistar a nação de Israel por causa da sua desobediência. Ele destruiu o templo pela primeira vez e exilou o povo. Isso está lá em Daniel capítulo 1. Inclusive Daniel, ele era um alto-ministro do império babilônico, exilado através dessa conquista de Nabucodonosor. 50 anos depois, com a conquista de Babilônia pelos Persas, o segundo império que eu citei, o rei Ciro permitiu que os judeus retornassem à sua pátria e lhes concedeu autonomia. Eles construíram o segundo templo no local do primeiro e reconstruíram a cidade e as suas muralhas. Isso está lá em Esdras e Neemias. O Monte Sião em Jerusalém. Alexandre Magno conquistou Jerusalém no ano 332 a.C. Alexandre Magno já era do império grego. Após a sua morte, a cidade foi governada pelos pitolomeus do Egito e mais tarde pelos Seleucidas da Síria. A iranização da cidade atingiu o auge sobre o rei Seleucida Antílco IV, o Epifânio. A profanação do templo e a tentativa de anular a identidade religiosa dos judeus deram origem a uma revolta. Liderados por Judas Macabeu, os judeus derrotaram os Seleucidas e reconsagraram o templo no ano de 164 a.C. e restabeleceram a independência judaica sobre a dinastia dos Asmoneus, que se conservou no poder durante mais de 100 anos, até que Pompeu impôs a lei romana a Jerusalém. O rei Herodes, está lá em Lucas capítulo 1, verso 5, o Edomita, que foi posto no poder pelos romanos para governar a Judéia, exatamente quando Jesus vem à terra. Estabeleceu instituições culturais em Jerusalém, construiu majestosos edifícios públicos, remodelou o templo, transformando no edifício glorioso e esplendoroso. A revolta dos judeus contra Roma e rompeu no ano 66 d.C. Vocês lembram daquela profecia que Jesus passa pelo templo e ele diz que não ficará pedra sob pedra. Então, a palavra vai se cumprindo exatamente nesse momento histórico. Pois o governo romano tornara-se cada vez mais opressivo após a morte de Herodes. Durante alguns anos, Jerusalém esteve livre da opressão estrangeira até que em 70 d.C., as regiões romanas comandadas por Tito conquistaram a cidade e destruíram o templo. A independência judaica foi restaurada por breve período durante a revolta de Bar-Cobá no ano 135 d.C., mas os romanos novamente triunfaram. Os judeus foram proibidos de entrar em Jerusalém e o nome da cidade foi mudada para Aélia Capitolina e os romanos a reconstruíram dando-lhes feições de uma cidade romana. Por um século e meio, Jerusalém foi uma pequena cidade de província e esse quadro modificou-se radicalmente quando o imperador bizantino Constantino transformou Jerusalém em um centro cristão. A Basílica do Santo Sepulcro foi a primeira de um grande número de majestosas construções que se ergueram na cidade. Os exércitos muçulmanos invadiram o país 634 anos d.C. e quatro anos mais tarde o califa Omar conquistou Jerusalém e somente durante o reinado de Abel Malik construiu o domo da rocha a mesquita de Omar no ano de 691 d.C., que é essa cúpula dourada que a gente vê nas fotos. Jerusalém foi por um rápido período a residência desse califa e após um século de domínio da dinastia homíada de Damasco Jerusalém passou em 750 d.C. a ser governada pela dinastia dos Abacidas de Bagdá em cuja época começou o declínio da cidade. Os cruzados, aí a gente já vem para a Idade Média, reconquistaram Jerusalém no ano 1099 d.C., exatamente na Idade Média e massacraram seus habitantes judeus e muçulmanos e fizeram da cidade a capital do reino cruzado. Foram as cruzadas, os católicos enviaram para aquela terra da Palestina e devastaram todo aquele povo tanto judeus quanto árabes foram exterminados. Sob domínio dos cruzados sinagogas foram destruídas, velhas igrejas foram reconstruídas e muitas mesquitas transformadas em templos cristãos. Os cruzados dominaram Jerusalém até o ano de 1187 d.C., quando a cidade foi conquistada por Saladino, o curdo. Os mamelucos, que eram a aristocracia feudal militar do Egito, governaram Jerusalém a partir do ano 1250. Eles construíram numerosos e elegantes edifícios, mas viam a cidade apenas como um centro teológico muçulmano e arruinaram economicamente por seu desleixo e impostos exorbitantes. A gente já está terminando essa parte aqui. Os turcos otomanos, cujo domínio se prolongou por quatro séculos, conquistaram a cidade no ano 1517. Aí você pula na história, durante o século 17-18, Jerusalém viveu um dos seus piores períodos de decadência. Jerusalém tornou a prosperar a partir da segunda metade do século XIX. Um crescente número de judeus retornaram à sua pátria ancestral e o declín do Império Otomano e renovado interesse da Europa pela Terra Santa foram os fatores de reflorescimento da cidade. O exército britânico e a gente chega no tempo moderno. No ano de 1917, através de um general chamado Alembi, deixa eu abrir um parênteses porque isso aqui é algo muito interessante, o nome dele é exatamente assim, Alembi. E a profecia dizia que um dia um general de guerra montado num cavalo branco viria até a cidade de Jerusalém e quando isso acontecesse era para todos evacuarem a cidade e deixarem ele dominar sem uso de armas. E esse camarada com esse nome era exatamente o nome que foi dado ao general da profecia há milênios atrás. Você encontra isso nos livros de história. Tanto que Alembi, esse general britânico, em 1917, quando ele chega à Palestina, à cidade de Jerusalém, ela é evacuada pelos seus habitantes sem nenhuma resistência de guerra por causa exatamente dessa profecia. Entre 1922 a 1948, Jerusalém foi a sede administrativa das autoridades britânicas na terra de Israel na Palestina que foram entregues à Grã-Bretanha pela Liga das Nações após o desmantelamento do Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial. Aí vocês veem como que Deus vai orquestrando a história. As duas guerras que aconteceram, o que na verdade foi um genocídio, uma destruição, uma tentativa de riscar Israel do mapa e realmente quase foi levada a êxito, mas Deus sempre está no controle da história. Deus fez de uma destruição nascer uma nação gloriosa novamente. Só para a gente terminar, só mais um parágrafo. Com o termo do mandato britânico em 14 de maio de 1948, foi exatamente no dia que Israel foi reconstituída como nação, de acordo com a resolução da ONU, em 29 de novembro de 1947, a primeira e a definitiva em 14 de maio de 1948, Israel proclamou a sua independência e Jerusalém tornou-se a capital do país. Opondo-se ao estabelecimento do novo Estado, os países árabes lançaram um ataque de várias frentes, o que deu origem à guerra da independência em 1948 e 1949. As linhas de armistício traçadas ao final da guerra dividiram Jerusalém em duas partes, a cidade velha e as áreas ao seu redor e ao sul ficaram sob domínio da Jordânia, Israel reteve o controle das partes ocidental e sudeste da cidade na Guerra dos Seis Dias em 1967. Então isso aqui é só para vocês entenderem a história desde a Babilônia até o momento do Holocausto. O tema dessa aula é exatamente esse e agora eu quero reservar esses últimos minutos para me concentrar nisso. Gabriel, me ajuda com aquele slide de fotos, por favor, a partir da terceira foto. Eu quero explicar para vocês o que está acontecendo nesses dias. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Eu não vou ler, mas vou citar e você vai acompanhando a sua Bíblia. Essa palavra, essa profecia, ela é uma profecia literal. Deus pega o profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 37, e ele transporta Ezequiel até um lugar que a Bíblia chama de vale de ossos secos. E diante dessa visão panorâmica do profeta Ezequiel, Deus diz para ele, poderão por um acaso reviverem esses ossos? E ele responde para Deus, tu o sabes. Então Deus manda para o profeta, então profetiza o filho do homem. Ezequiel começa a profetizar. O que é profetizar? Profetizar é liberar a palavra criativa. A definição literal de profecia é proferir aquilo que vai acontecer. Deus, ele coloca em nós o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo ele tem o davar, que é o poder da palavra criativa de Deus. Por isso que há poder nas nossas palavras. Amém, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Há poder naquilo que nós liberamos. E Ezequiel começa a profetizar, ele começa a liberar palavras proféticas. E a Bíblia diz, está tudo escrito, vai acompanhando enquanto eu falo. Eu estou fazendo para você uma exposição sintética do que está escrito nesse texto. Enquanto eu profetizava, ele narrando em primeira pessoa, ossos começam a se juntar com ossos. Uau! é nesse ponto que eu quero chegar. Porque Deus está mostrando para Ezequiel um cenário panorâmico de algo que aconteceu, uma destruição. Se você pega a partir do verso 1, Deus diz, profetiza a casa de Israel, ou a nação de Israel. É uma profecia destinada e objetivada para um povo específico que é a nação de Israel. E enquanto ele profetiza, ossos se juntam a ossos. Era um vale de ossos secos. E de repente esses ossos começam a se juntar. Eram milhares e milhares e milhares de ossos porque forma-se um exército com a junção desses ossos. A interpretação dessa profecia, e ele continua profetizando e depois que esse esqueleto de ossos é montado, homens, pessoas, um exército de esqueleto, imagina a visão, que loucura a visão que Ezequiel está tendo naquele lugar que Deus o transporta. E de repente ele vê que esses ossos se juntando e ele vai profetizando enquanto ele profetiza nervos, carne, pele, tendões, tudo vem surgindo e aquele corpo vai se formando. Essa profecia está se referindo a um exército, um exército específico que diz respeito à nação de Israel. A pergunta que eu queria fazer para você nesse momento é o seguinte, qual o lugar da terra mais provavelmente possível em que essa profecia pudesse cumprir literalmente? Não existe um outro lugar que não seja Auschwitz, na Polônia. Auschwitz-Birkenau. Porque nesse lugar foi o lugar da maior história de genocídio não só do povo judeu mas de toda a história humana. Nunca ocorreu um genocídio de uma tamanha proporção num só lugar como em Auschwitz, na Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler, ele começa quando ele assume o partido nazista em 1933, um discurso que é um discurso que alcança muita eloquência nas pessoas, no povo alemão porque ele falava sobre uma raça chamada raça ariana que é uma raça pura em que ele não tirou isso da cabeça dele. Isso foram livros, histórias, se você pega a questão do antissemitismo e antissemitismo significa antes, sem, sem, é um dos filhos de Noé. Por isso que é a nação semita. Semita são os povos, o povo judeu descendência de Abraão que habita na terra de Canaã, na terra prometida. por isso que existe essa terminologia antissemita que são pessoas, povos ou ideologias contrárias aos semitas, ao povo de Deus. Herança, semente de Abraão, semente de Deus. Inclusive a palavra sem vem de semente também, a semântica. Então você começa a construir isso e você vai perceber o porquê e a explicação de tudo isso. Então quando Hitler começa essa ideologia da raça ariana ele diz assim nós somos uma raça pura. Se nós somos uma raça pura existe uma raça mestiça e essa raça mestiça tem que ser exterminada. E a qual raça ele se referia? Todas as raças que não eram a raça ariana. E qual era a maior raça mestiça que existia naquela época? Os judeus. Não foram somente os judeus que foram exterminados na segunda guerra mundial. Também foram os homossexuais, os ciganos e todos os outros povos que não constituíam aquilo que eles definiam como raça ariana. Mesmo que a pessoa tivesse origem fosse branco do olho extremamente azul mas se não fosse da raça ariana ou seja descendência dos povos germânicos alemão eles eram considerados como mestiços e foram exterminados também. Mas não é novidade nenhuma que o ponto central o alvo central do nazismo eram os judeus. Por quê? Porque os judeus eles eram os donos do comércio na Alemanha não somente na Alemanha mas em toda a Europa. Irmãos mesmo o povo de Israel tendo sido disperso por todas as nações em todos os períodos históricos mas é notório como que Deus ele mantém essa aliança que ele tem com o seu povo. Você já viu um judeu pobre? Você já viu um judeu miserável? Aonde esse povo coloca a mão prospera? Porque existe uma aliança por mais que ele não reconheça Jesus como Messias por mais que ele seja afastado dos propósitos de Deus mas existe uma aliança com esse povo através da aliança que Deus fez com Abraão e a palavra do Senhor diz passarão os céus e a terra mas as minhas palavras jamais vão de passar se Deus estabeleceu está estabelecido amém ou não amém? Amém então o comércio o banco a vida financeira tudo que existia na Europa naquele tempo estava na mão dos judeus a arte tudo, tudo, tudo tudo e você vai perceber que não foi só naquele momento histórico em todos os momentos da história é assim e até hoje os maiores financiadores da Suíça dos Estados Unidos os maiores donos de banco do mundo são judeus os caras tem algo que realmente só a palavra de Deus pode explicar isso enfim então o alvo dele é exterminar os judeus e ele começa eu queria mostrar um vídeo aqui mas por causa do tempo não vai dar depois eu posso mandar para você pelo seu whatsapp para o seu e-mail para que você poste em casa um documentário rápido muito interessante que fala sobre a ideologia que fundamentou a questão do holocausto então o Hitler ele começa esse discurso sobre a raça ariana e ele consegue convencer o povo alemão a respeito de limpar o território alemão de uma forma muito simples porque desde a primeira guerra mundial os alemães promoveram a primeira guerra mundial assim como também a segunda eles perderam a primeira guerra mundial e eles se tornaram extremamente pobres dentro da sua própria terra e eles iam judeus prosperando e eles sem emprego sem trabalho sem nada e de repente Hitler diz olha vamos estabelecer a raça ariana vamos expulsar as raças mestiças do nosso território e vamos estabelecer a nacional sociedade alemã então o partido nazista começa com esse discurso e ele começa a tomar o coração a paixão e a ideologia de todos os jovens e de toda a população daquela época que muitos deles depois da guerra ainda não sabiam o que acontecia lá dentro daqueles campos de concentração aquelas fumaças que saiam pela chaminé que eles achavam que poderia ser lenha queimando eram corpos de pessoas que eram exterminados lá dentro tem um outro vídeo que também não vai dar tempo da gente passar o testemunho de uma mulher ela é viva até hoje uma senhora mas totalmente lúcida falando sobre a experiência que ela e a irmã dela gêmea tiveram dentro de Auschwitz através de um cara que foi denominado como anjo da morte chamado Joseph Mengele ele fazia com crianças gêmeas coisas são atrocidades que não vale nem a pena eu relatar aqui pra você são coisas assim inimagináveis pra nossa mente humana a não ser pelo fato de que aquilo aconteceu e de que alguém que viveu aquilo possa relatar isso pra nós só pra você ter uma ideia os caras eram capazes de pegar uma agulha de seringa e enfiar no olho de uma criança e retirar alguma substância e aplicar no olho da outra pra ver se a cor daquele olho ele não seria transferido pro outro sem nenhum tipo de anestesia dentro dos campos de concentração os primeiros judeus que chegaram nesses campos não só em Auschwitz mas Treblinka Burrenwald todos os dezenas e centenas de campos de concentração na Europa e muitos deles ainda estão intactos lá pra que sejam visitados a história conta que os pais quando chegavam vendo seus filhos morrendo de nanição eles se masturbavam e davam sêmen sêmen ou catarro pras crianças comerem e se alimentarem pra não morrerem de fome você já ouviu falar de uma coisa como essa? são histórias que nós ouvimos da segunda guerra mundial que em um outro momento da história você vai ver em um outro crime de guerra os nazistas eles não respeitaram nenhum nenhuma normativa de guerra que já existia desde a primeira guerra mundial eles quebraram todos os protocolos que existiam a respeito de ética de guerra não respeitaram nenhum deles então a gente percebe que essa intenção de Hitler era realmente exterminar o povo judeu e ele praticou isso e fez isso nesse campo de concentração e quando a gente chega ali em Auschwitz a gente percebe que exatamente não pode ter sido um outro lugar que Deus tenha levado o profeta Ezequiel que não seja esse lugar pode passar a foto Gabriel esse trilho volta rapidinho esse trilho ele é emblemático você vê aquele filme a lista de Schindler você vê os vagões chegando ali e as crianças mulheres sendo separadas por um lado homens doentes e velhos e os outros por outro lado vou mostrar uma foto depois como era feita essa separação as crianças que eram arrancadas as suas próprias mães que nunca mais iriam vê-las e a maioria dessas mulheres e crianças eram levadas para o lado esquerdo para o lado direito onde estavam as câmaras de gás se não me engano eram cinco cinco câmaras de gás essas mulheres elas tiravam a roupa e elas achavam que iam tomar um banho mas estava saindo gás daquele chuveiro elas morriam em 20 minutos depois os corpos eram colocados dentro de um crematório se eu não me engano cada alto forno dava para queimar quatro ou cinco corpos eles passavam 24 horas por dia empilhados queimando carbonizando aqueles corpos aquelas cinzas pode passar Gabriel a foto esse aí é um galpão vou te mostrar aonde que eram lançadas as cinzas esse galpão ele era um lugar onde eles faziam as suas necessidades hoje ele está mais ou menos limpo mas naquela época durante o campo de concentração existindo acontecendo as pessoas faziam as suas necessidades aí os próprios judeus tiravam as suas fezes a sujeira toda e eles os que ainda estavam vivos que transportavam isso e não tinha nenhum saneamento básico nada eles às vezes no inverno de menos 15 menos 20 graus eles sem roupas adequadas morriam de hipotermia ou contaminados por causa da contaminação desses galpões pode passar essa aí é uma das câmaras de gás que quando o exército soviético eles descem do norte e aliás se você vai estudar a questão da segunda guerra mundial eu particularmente sou apaixonado por essa por esse momento histórico é muito eu acho muito fascinante estudar sobre a segunda guerra mundial até porque tem muito a ver com o que Deus fala na sua palavra principalmente em relação a essa profecia dada a Ezequiel você vai perceber que Hitler perdeu a guerra por um erro estratégico infantil que foi o mesmo erro cometido por Napoleão algumas centenas de anos atrás ele tentou invadir a Rússia no inverno só que tem um detalhe não foi exatamente no inverno foi antes foi no outono e geralmente em outubro na Europa é outono a temperatura pode chegar a 0 grau menos 2 grau nada nada tão letal quanto menos 20 menos 30 que são as temperaturas que podem chegar no território russo então Hitler ele ordena a invasão da Rússia e o exército nazista eles entram em território russo e eles começam a conquistar as cidades vão destruindo só que os russos eles vão recuando e quando chegam nas grandes cidades eles vão destruindo os silos de armazenamento de alimento quando os nazistas vão chegam nas cidades eles matam as pessoas que ficaram para trás mas não encontram alimento naquele frio extremo o inverno antecipa a chegada na verdade não foi uma fatalidade climática é a mão de Deus nessa situação algo extraordinário eles tentam voltar e quando eles voltam os russos vêm exterminando esse exército quando eles voltam para a Alemanha esse exército de milhões de soldados agora se confina a poucos milhares então eles perdem a guerra exatamente nesse erro estratégico infantil de Hitler mas é Deus coordenando a história quando eles voltam retomando o território eles chegam em Auschwitz na Polônia e os alemães a única coisa que eles tem tempo de fazer é tentar destruir os crimes de guerra e eles tinham medo de que no futuro a humanidade viesse descobrir o que eles faziam dentro desse campo de concentração mas Deus é tão maravilhoso que dos cinco campos esse é um dos destruídos infelizmente eu esqueci de colocar a foto ali do único que está intacto mas existe uma das câmaras de gás que ficou intacta e a gente inclusive pode entrar dentro dessa cana e fazer a visitação lá dentro irmãos pensa num lugar de morte eu não tenho dúvida nenhuma de que foi esse lugar que Ezequiel literalmente viu nessa profecia quando ele profetizava pode passar a foto esse é um vagão original daquele tempo há 70 anos atrás que transportavam as pessoas para esse lugar nesse lugar as pessoas desciam observa que esse vagão não tem assento não tem nenhuma forma de conforto era vagão destinado a transportar animais e eram dentro desses vagões que os judeus eram transportados muitas vezes milhares de quilômetros até chegarem ali eles ficavam literalmente um do lado do outro não podia nem se mexer um vagão que poderia caber eu não sei 50 pessoas tinha 150 como eles estavam tão magros por causa da fome eles entulhavam aqueles homens mulheres crianças velhos não tinha nenhuma forma de organização quando a porta do vagão abria e interessante que quase não tem abertura para a entrada de ar quando a porta do vagão abria saia não sei vamos supor 60 70% 30% já estava morto lá dentro por causa de falta de ar falta de alimentação hipotermia e muitas outras coisas pode passar essa é uma foto daquela época observa que as pessoas desciam dos vagões é o mesmo local da foto anterior aquele mesmo trilho lá a entrada do campo esse campo se chama Birkenau que é o complexo que faz parte de Auschwitz interessante que Auschwitz ela não é o nome literal da cidade a cidade em polonês se chama Oswischen só que os alemães não conseguiam pronunciar Oswischen então eles só sabiam pronunciar Auschwitz então ficou batizado como Auschwitz mas esse nome não existe oficialmente Auschwitz é o nome que foi dado à cidade por causa do erro de pronúncia dos alemães mas quando as pessoas chegavam ali elas eram separadas ver que um grupo para a direita e um grupo para a esquerda se eu não me engano os da direita é os que iam para a câmara de gás não é isso? se eu não me engano os que estão do lado de lá que iam para a câmara de gás e os de cá muitos eram usados para trabalhos forçados mas acabavam morrendo a maioria deles morriam de maus tratos pode passar Gabriel esse lugar é um é um túnel que tem sido descoberto recentemente esse é um deles que a gente conheceu ele fica exatamente em frente ao lugar onde acontece a nossa conferência profética ele foi descoberto ali e os prisioneiros dos campos de concentração que faziam esses túneis para que os oficiais nazistas pudessem se abrigar nele porque quando a Alemanha começou a perder a guerra os aviões ingleses eles conseguiram uma base aérea no território francês que até então era dominado pelos nazistas quando os aliados chegam em Normandia em 1945 e eles vêm subindo do sul e aí os russos do norte vêm encurralando os nazistas eles conseguem uma base aérea no território francês e agora os aviões ingleses conseguem abastecer no território francês e sobrevoar até a Polônia até a Auschwitz então eles conseguem bombardear pela primeira vez na guerra em 1945 conseguem bombardear enfraquecer as forças alemãs então eles obrigaram os prisioneiros a cavar esses túneis para que somente os oficiais se abrigassem neles esses túneis eles foram descobertos recentemente pode passar esse aí é o lago de cinza esse lago ele são vários lagos essa foto é atual essa foto foi tirada duas semanas atrás esses lagos as cinzas que vinham da da daquelas dos crematórios as que eles não utilizavam porque a maioria do dejeto eles utilizavam para misturar com cal e barro para fazer aterro nas estradas para que os tanques de guerra pudessem passar olha que loucura agora você consegue imaginar as toneladas de ossos triturados misturados com cal e barro naquelas estradas de toda essa cidade irmãos nesse lugar você pega em fragmentos de ossos com a sua própria mão eu não tenho dúvida nenhuma de que foi esse o lugar que Deus mostrou para Ezequiel poderão reviver esses ossos porque foi a partir desse momento histórico em que Deus traz de volta a nação de Israel enquanto eu profetizava ossos se juntaram a ossos deixa minha esposa explicar que ela explica melhor do que eu isso nem sabia o que ele pediu para eu falar queridos isso não é para nos deixar tristes tá tem um final glorioso para isso amém tem um final glorioso para isso a história que eu sei é que eu já contei aqui para algumas para os alunos mas se você não ouviu eu vou repetir Ezequiel 37 fala sobre os ossos se juntando aos seus ossos fala sobre os tendões fala sobre a pele fala sobre o vento dos quatro cantos não é isso? o que que são os ossos se juntarem? queridos o povo judeu saiu daí esse esse povo que estava intercedendo existe um povo que estava intercedendo pelo final da guerra e essa história que eu sei é de um povo que estava no país de Gales eles tinham montado uma casa para adotar crianças filhas de judeus que eram despachados para lá para país de Gales e Inglaterra nesse período se vocês já viram o filme Nárnia aquelas crianças do filme Nárnia elas foram enfiadas num trem justamente para fugir desse período de guerra então isso aconteceu aconteceu muito na Europa muito eles pegavam as crianças e despachavam para algum lugar que fosse seguro seguro para elas essas crianças nem sabiam se iam ver os pais de novo então esse homem chamado John Rocha ele é filho de um brasileiro com uma judia inglesa eles foram capturados na guerra ele era um missionário médico na época da segunda guerra mundial e ele era um brasileiro que estava na Europa fazendo missões casou com uma inglesa e eles foram perseguidos e o filho esse filho deles foi enviado criança para essa casa e eles foram para os campos de concentração e os pais morreram e esse garoto estava nessa casa e ele no final da guerra eles receberam uma palavra o grupo de adultos que cuidava que eram os intercessores de que Deus queria cumprir Ezequiel 37 e que para cumprir Ezequiel 37 o exército de Hitler estava impedindo eles disso então Deus falou orem para que o exército de Hitler entre para o inverno russo então a partir desse momento esse grupo de intercessores começaram a orar como eu sei disso um rapaz brasileiro morou em Israel oito anos ele foi missionário em Israel o nome dele é Rodrigo Cardoso e eu encontrei com ele o ano passado e ele soube dessa história da boca desse senhor que tinha oitenta e poucos anos chamado John Rocha hoje esse senhor é falecido e o John Rocha viu todo o burburinho e ele diz o seguinte os ossos se juntando aos ossos qual o barulho que o osso faz? faz muito barulho e ele diz o seguinte que o barulho das nações para juntar o povo judeu para enviar para Israel foi um barulho dos ossos se juntando foi o barulho do movimento para que aquele corpo aqueles corpos fossem reconstituídos para que voltassem a existir então foi enviado para a nação de Israel uma grande quantidade de judeus não foram todos de vez mas uma grande quantidade e o que que é os tendões? ele diz que os tendões é imagina um corpo todo desmontado é uma nação sendo costurada querido a nação precisa de língua de política de ciência de cultura de religião a nação precisa disso tudo então ele diz que quando Israel começou a ser remontado imagina tinham ali judeus franceses judeus italianos judeus alemães austríacos poloneses eles falavam línguas diferentes e eles tinham que se comunicar eles tinham que fazer aquela nação funcionar então eles se juntaram esses eram os tendões daquele exército e aí ele diz que aí veio a pele o que que é a pele de uma pessoa é a identidade dela foi reconstituído uma língua que estava morta foi reconstituído a escrita foi reconstituído a história foi reconstituído tudo relacionado àquele povo que é a pele do povo judeu e esse John Rocha quando ele contou essa história para o Rodrigo e o Rodrigo me contou para a gente ele diz o seguinte que ele pediu a Deus para ver o final da profecia começar a se cumprir e qual o final da profecia de Ezequiel 37 profetiza filho do homem que venha vento dos quatro cantos para que sopre nesses ossos e eles viverão então ele diz ele disse essa história para o Rodrigo no dia que estava tendo um batismo de uma missão que estava judeus se convertendo e sendo batizados no Rio Jordão e ele falou o vento começou a soprar agora Deus pode me levar então essa é a história a pequena história de um cumprimento de uma profecia e nós estamos vivendo uma nova história de cumprimento da profecia lá em Romanos diz que nós fomos enxertados na Oliveira e diz que quando Israel foi reenxertado nós viveremos a plenitude dos tempos a igreja precisa olhar para esse local primeiro eu já vou passar a palavra primeiro como um local de arrependimento porque muitas das coisas que Hitler fez foi baseado em cristianismo antissemita então nós carregamos uma iniquidade antissemita que nós precisamos nos arrepender queridos o nosso messias é judeu e aliás o messias não é nosso o messias dos judeus foi entregue a nós porque eles rejeitaram e foi por causa do messias deles do messias deles que nós temos salvação que nós temos a intenção por causa do messias dos judeus ele não ele é um judeu Jesus é um judeu ele veio para os judeus e nós caímos na rebarba dessa salvação e o senhor tem nos chamado como igreja para orar por israel para olhar para israel porque o nosso o messias dos judeus mudou a nossa vida e quando israel se voltar para esse messias nós viveremos essa plenitude dos tempos aleluia como diz lá em João capítulo 1 verso 10 a 12 ele veio para os que eram seus o povo judeu mas os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome nós recebemos essa herança por causa da rejeição mas eles não foram substituídos Gabriel providencia para mim aquele vídeo Estes do Glória que está aí dentro desse material também a gente vai terminar com esse vídeo antes da gente orar eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo antes disso só passa mais as fotos aqui só mais acho que tem mais duas rapidinho antes de botar no vídeo irmãos esse em perfil aqui do meu lado esquerdo é um vagão também original esse lugar é um lugar onde as mães eram separadas dos seus filhos exatamente nesse lugar há três anos atrás uma das conferências que nós participamos ali nós estávamos ajoelhados aqui nessa rua nesse lugar tomando uma ceia a gente estava participando uma ceia no grupo do pessoal da conferência e de repente a gente estava orando assim todo mundo orando ali na ceia e a gente ouve um grito estridente de uma mulher mas um grito pensa uma mulher desesperada uma mãe vendo seu filho morrendo imagina a proporção desse grito todos se assustaram e abriu os olhos uma irmã que estava entre nós uma senhora inglesa ela deu esse grito e ela chorava compulsivamente gritava de dor uma dor e a gente ficou ali meio assustado com aquela reação e ela ficou alguns minutos e depois ela disse assim Raquel chorando pelos seus filhos nesse lugar as mães perderam as suas crianças e a bíblia fala sobre isso Raquel chorando pelos seus filhos pelos judeus pelas crianças judias que eram exterminadas irmãos a proporção de crianças mortas nesse local é infinitamente maior do que Herodes matou do que Faraó matou nesse período de histórias onde esses grandes estadistas tentaram riscar Israel do mapa nenhuma comparada a esse número de crianças e pessoas que morreram nesse lugar e aí essa mulher nessa cena que aconteceu ela explicando que os seus parentes muitos deles morreram nesse lugar muitos ingleses morreram nesse campo de concentração parentes pessoas da família dela e por isso ela estava sentindo esse peso de intercessão e essa dor na sua alma pela morte dessas pessoas interessante naquela época a gente não imaginava mas aqueles galpões que você consegue observar do meu lado direito onde tem aquela seta siga azul lá na frente ali é o começo de um terreno de 20 mil metros quadrados eu vou te explicar o que está acontecendo no ano de 2011 quando nós estávamos morando na Alemanha como missionários e Deus começou a nos mandar para muitos lugares fazermos atos proféticos e a gente numa dessas viagens que a gente fez a gente foi eu não lembro para onde mas na volta nós passamos num lugar que você está entre você fica em pé você está entre a Alemanha a Polônia e República Tcheca e a gente estava nessa fronteira e a gente fez um ato profético ali clamando o nosso ato profético era o seguinte a gente levava água do Rio Jordão umas bandeirinhas que Tatiana fabricou com as próprias mãos que a gente chamava de bandeira de fogo e sementes que foram consagradas em Israel e a gente profetizava Deus o Senhor vai trazer um reavivamento na Europa porque a Europa é um berço do Evangelho apesar de tudo que aconteceu historicamente mas a Europa é a porta de entrada para Israel não há como resgatar Israel sem restaurarmos um avivamento na Europa por isso há uma trajetória de Deus nesse continente e eu não tenho tempo para falar aqui e nem sou um bom vendedor de livros mas seria muito bom que você lesse o livro Relógio dos Tempos porque no livro Relógio dos Tempos eu faço um traçado histórico profético sobre exatamente esse tema dessa importância que é isso que eu estou tentando explicar para vocês a respeito desse lugar então esse galpão desde o ano 2012 que esse grupo de pastores começou a orar nessa cidade porque Deus deu para eles uma visão Deus mostrou para eles Auschwitz como um altar de morte um altar de sacrifício e como eu disse o maior de toda a história da humanidade em relação a sangue judeu derramada e Deus falou para esse grupo de pastores de profetas olha se aqui foi o maior altar de morte da terra Deus que é um Deus que transforma a audição em bênção esse lugar vai se transformar num altar de vida prepara o vídeo aí para mim Gabriel por favor pode deixar na agulha então esse galpão no ano passado ele começou um processo de desapropriação pela prefeitura de Birkenau para que esse espaço seja utilizado por esse grupo de pastores de pessoas não é um grupo evangélico nem cristão é uma ONG uma associação isso é uma questão estratégica que vai receber esse terreno para que seja construído um memorial holocausto que na verdade vai ser uma torre de oração e adoração 24 horas aonde foi o maior lugar de altar de morte de judeus na terra Deus estabelecendo um altar de vida exatamente como ele disse para Ezequiel eu não vou ter tempo de mostrar eu queria muito que eu tivesse mais tempo para mostrar para vocês o que está acontecendo nessa cidade nós estivemos lá duas semanas atrás o que era só uma teoria três anos atrás Deus está fazendo muito rápido exatamente em frente a Birkenau um americano né um americano um canadense não aquela casa de oração americana um inglês desculpa ele se aposentou pegou o dinheiro comprou um terreno construiu uma casa de dois andares e no andar de cima ele fez uma torre de oração e adoração 24 horas e exatamente em frente a essa casa um canadense um judeu canadense há 20 anos atrás Deus deu para ele uma visão profética ele era um cristão teve uma visão de Deus ele é um escultor ele faz esculturas com a sua mão hoje ele mora dentro de Israel ele fez uma escultura chamada Fonte das Lágrimas onde ele pega as sete últimas palavras de Jesus na cruz Jesus falou sete coisas quando ele estava na cruz se você não sabia fique sabendo agora a primeira delas foi pai perdoe porque não sabem o que fazem entre as sete que eu não lembro a sequência eu tenho aqui mas não vai dar tempo de eu falar ele fala Eli Eli Lamassabactanique ele fala Deus meu Deus meu por que me desamparaste então ele faz sete esculturas cada uma representando um judeu que sofreu no holocausto conversando um diálogo com Jesus uma coisa mais linda ele comprou um terreno uma casa não é uma casa é um galpão uma galeria ele fez ele está montando essas esculturas lá dentro e por que que isso é tão estratégico e importante porque hoje Auschwitz se transformou num lugar de visitação e está entre os dez maiores do mundo de uma forma extraordinária esse lugar até dez anos atrás ninguém queria pisar lá ninguém queria ir lá um lugar de morte um lugar triste um lugar um lugar que as pessoas tinham algeriz desse lugar Deus está atraindo as pessoas para lá agora e existem caravãs de milhares de judeus visitando esse campo de concentração e exatamente em frente a ele uma torre de oração em oração 24 horas e agora um monumento de memorial local onde eles vão visitar o campo e automaticamente vão passar por lá por dentro e vão ver essa escultura porque como diz uma imagem às vezes fala mais do que muitas milhares de palavras e eles certamente vão ter um encontro com Jesus nesse lugar você pode dar uma glória a Deus por isso? então é Deus movendo mais uma vez a história e estabelecendo algo lindo conseguiu Gabriel o vídeo ah não está não solta aí deixa eu ver dá o play é esse mesmo segura um pouquinho só então isso aqui é um vídeo ele tem quatro minutinhos só uma exposição em 3D daquilo que vai se transformar esse local daqui a alguns anos em nome de Jesus o processo está em tramitação o governo polonês já aprovou o prefeito de Piquenal esteve aqui no Brasil agora em abril nós tivemos oportunidade foi em junho em maio desse ano ele esteve em Recife e é uma coisa linda irmãos é porque pena que a gente não tem tempo aqui mas olha que coisa extraordinária só mais essa informação para você sair daqui bem empolgado vocês sabiam que na história do Brasil e olha como que o Brasil tem uma relação muito íntima com Israel na história do Brasil judeus vieram para Recife você sabia disso? você sabia que Recife foi um lugar colonizado por judeus lá na nossa colonização 500 anos atrás judeus holandeses e eles foram expulsos pelos portugueses sabe para onde esses judeus holandeses que estavam em Recife foram? ilha ilha de Manhattan Manhattan foi fundada por judeus que começaram um processo de restauração na cidade de Recife uau o que é Manhattan hoje irmãos? Manhattan é aquela ilha dos Estados Unidos ok? alô centro financeiro da América um dos maiores do mundo Wall Street está onde? Manhattan fundada por judeus brasileiros que saíram daqui do Brasil olha que coisa incrível que história maravilhosa fiquei sabendo disso alguns meses atrás lá nos Estados Unidos eu fiquei sabendo dessa história que foi confirmada e esse prefeito de Birkenau quando esteve aqui em junho ele conheceu o prefeito de Recife que contou para ele também essa história o cara foi no marco zero de Recife conhecer a história do povo judeu ali e existem coisas que os judeus fizeram há 500 anos atrás lá em Recife que até hoje funcionam coisas que os portugueses não conseguiram em tantos anos de colonização mas deixa para lá vamos pular essa parte mas olha que coisa incrível e por que o Brasil tem essa relação tão próxima com Israel além disso tem mais um dado importante foi através de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha em 14 de maio de 1948 foi ele que deu o voto na sessão solene da ONU depois de ter tido um empate técnico para que Israel voltasse a ser uma nação é por isso que o Brasil ele está na rota desse grande avivamento que Deus está trazendo sobre a terra e eu e você pessoas são simples às vezes eu estou em lugares como esse irmãos há duas semanas atrás eu fui ministrar em uma cidade chamada Monaghan no norte da Irlanda e eu estava pregando uma igreja que nada mais nada menos foi construída e inaugurada por John Wesley no ano de 1824 eu estava no pulpo dessa igreja pregando e lembrando dessa história o meu herói um dos grandes heróis da fé você lê a história de John Wesley um homem que orava seis horas por dia que até hoje a casa dele onde ele orava tem dois buracos que era a marca dos seus joelhos que orava constantemente uma história linda de um avivamento num país de Gades esse cara rodou a Irlanda pregando o evangelho a história conta que ele era chamado o cavaleiro de Deus ele cavalgava com um bloco na mão e uma bíblia escrevendo seu sermão que ele pregaria na próxima cidade leia procura a história de John Wesley veja quem foi esse homem e eu estava ali pregando nessa igreja foi fundada por ele eu pensando eu lá do bairro Consolação Maruípe Gurijica aqui pregando nessa igreja foi fundada por um cara que mudou a história assim como eu tive oportunidade de uma vez também subiu no púlpito onde Martinho Lutero pregou o sermão da reforma proteção já contei isso aqui pra vocês por que Deus tem feito isso? porque Deus ama brasileiro tem algum brasileiro aqui? olha pra quem está e fala assim Deus vai te levar pras nações fala pra ele você está numa escola de profetas fala pra ele você vai ajudar a escrever essa história se Jesus ele é especialista em transformar a água em vinho no último momento da festa irmãos nós somos essa geração é nesse tempo que Deus vai fazer as coisas acontecerem através de pessoas simples como nós havia um menino atrás das malhadas um menino que ninguém dava nada por ele ele foi tirado de trás do gado e colocado como rei de Israel Deus escolhe as coisas simples desse mundo as coisas loucas desse mundo dá uma olhadinha pra quem está do teu lado vê se ele tem cara de esquisito de louco Deus escolhe essas pessoas pra confundir as sábias aleluia e Deus está transformando a Auschwitz num altar de adoração exatamente onde foi um altar de morte solta o vídeo quatro minutinhos depois a gente vai fazer uma oração aqui e aí e aí e aí Esse é o desenho inicial, né, pra fazer lá a apresentação. Então, provavelmente pode ter alguma mudança, mas é um prédio assim, que é pra ser construído, um centro de memorial holocausto. Tem que ser com esse nome pro judeu entrar, e depois ele lá dentro ser tocado, ser evangelizado, receber algum toque do amor de Cristo, né, do Messias. Aí tem uma parte aí pra guarda-volumes. Uma sala de conferência e uma biblioteca. Uma sala de oração, pras nações da terra. E vai ter uma parte também que vai ser o museu do holocausto. Essa é uma vibraria, parte de guarda-volumes. Obrigada. Pode deixar a luz apagada, por favor. Queridos, nessa última ida nossa, nós ouvimos algumas mensagens. Uma mensagem tinha o título, da glória às cinzas. Se a gente lê a história de Salomão, a gente vê a glória de Jerusalém sendo transformada em cinzas, como quando o povo vai ser preso. E se a gente acompanhar, por exemplo, o livro de Ezequiel, o livro de Jeremias, quando fala, quando os profetas se levantam e vão diante dos reis e falam para os reis, olha se você não se render à vontade de Deus, vai acontecer isso, isso e isso. E vem os decretos de Deus sobre aquela nação. Então a gente vê da glória de Israel as cinzas. Só que hoje nós estamos saindo das cinzas. A igreja de Cristo, uma igreja que entende Jesus Cristo como o Messias judeu, o Messias judeu que me libertou, o Messias judeu descendente de Abraão, que era um judeu, que é o nosso pai da fé, um judeu. Os nossos maiores ensinamentos que estão na Bíblia, todos eles são escritos por judeus. Se nós olharmos na história, nós estudamos física baseada no judeu, nós estudamos sociologia baseada em judeu, nós estudamos várias coisas baseadas em estudos de judeus. apesar deles na época falarem sobre a não existência de Deus. Mas são os judeus que têm uma inteligência, que têm algo que Deus colocou neles. Amém? Hoje nós temos uma responsabilidade. Eu sinto muita vontade de chorar quando eu ouço sobre Auschwitz. Quando eu vejo o campo de Auschwitz. Isso me toca muito. Porque eu fico imaginando a perseguição para os cristãos. A Bíblia fala que nós viveremos momentos de perseguição. Amém? Nos últimos dias fala sobre isso. Lá em Apocalipse. O apóstolo Paulo fala diversas vezes. Jesus fala, se vocês forem perseguidos pelo meu nome, se gloriem nisso. Não reclamem. Não é isso que nosso Senhor fala. Então, eles passaram coisas que nós também podemos passar. Mas nós podemos nos humilhar diante de Deus. Nos arrepender porque não oramos por Israel. Queridos, a Europa é só uma rota para alcançar Israel. Todo o objetivo de Deus. Tudo o que a gente lê aqui. Tudo o que a gente lê aqui. Sobre a igreja. Sobre o gentio. Sobre o evangelho vir para os gentios. Tudo aponta para Israel. Tudo nessa palavra aponta para Israel se voltar para o Deus deles. Tudo nessa palavra aponta para Israel se voltar. E se juntar de novo a Oliveira. Tudo nessa palavra. Nós gentios. O nosso papel é andar pela terra espalhando o reino de Deus pela terra. Mas também orando por Israel. Muitos brasileiros são descendentes de judeus. Sem saber. Porque na Inquisição os nomes deles foram trocados. E essas pessoas vieram parar no Brasil. Se vocês pesquisarem na internet. Tem uma lista de sobrenomes. De judeus. Que foram trocados. Pereira. Azevedo. Souza. Oliveira. São nomes. Sobrenomes. Dados pelos portugueses e espanhóis. Para os judeus. Na época da Inquisição. Por que o Brasil? Por que o Brasil tem uma semente? Brasil. Entre receber prisioneiros. Entre receber ladrões que eram presos em Portugal. Recebeu também judeus. Muitos de nós não sabemos. Mas temos esse sangue. Pesquisa. Deus tem um chamado para as nações da terra. E esse chamado aponta para Jerusalém. Nós não temos que olhar para o nosso umbigo. E fazer crescer igreja. Nós temos que olhar para fora da igreja. E olhar para as nações da terra. Porque tudo aponta para o que Deus tem. Para o futuro histórico da igreja e de Israel. E nós precisamos lançar palavras proféticas e profetizar. O que você vê filho do homem? O que está escrito nas profecias? O que está escrito aqui? Que os profetas escreveram. O que está escrito aqui? Que falta cumprir. Que já está escrito. Que nós sabemos que vai acontecer. E que nós não profetizamos. Nós não precisamos de uma palavra de conhecimento. Nós precisamos abrir a nossa boca e profetizar. Aquilo que já está escrito. Palavra de conhecimento é bom. Dar destino, dar direção, dar propósito. Mas que é mais propósito do que ir por todo mundo e pregar o evangelho? Que é mais propósito do que orar por Jerusalém? Que é mais propósito? Do que ter o caráter mudado e ser um cristão verdadeiro? Que é mais propósito? Outro dia eu estava pensando sobre o nível de inveja, de fofoca que nós temos. Que achamos que o irmão não pode crescer mais do que eu. Que não sei quem sabe menos do que eu e não pode fazer nada porque... Ah, se essa pessoa está fazendo isso, e eu? Querido, tem pastor que vai ser pastor de uma igreja de 50 pessoas. Cuida das 50 pessoas que o Senhor te deu. Tem pastor que vai ser pastor de uma igreja missionária, que vai enviar muita gente para as nações da terra. Desculpa eu ter cedido o horário. Mas Deus tem um plano eterno. Queridos, passa pela Europa, porque a Europa é caminho para Israel. Mas o objetivo de todas as nações, se vocês ouvirem falar de chineses cristãos, Eles têm feito um planejamento para fazer uma passeata, uma caminhada até Jerusalém. Se vocês ouvirem falar de todas as nações, todos eles de alguma forma estão ligados em Jerusalém. Por quê? Porque é o relógio de Deus. É o monte do Senhor que está lá. E o nosso papel é nos posicionar. Porque enquanto nós ficarmos olhando para nosso umbigo, Quantas pessoas celebram aquilo que você faz? Para Deus. A gente ouve muito mais crítica quando nós fazemos qualquer coisa. Desde ser para uma praça pública pregar, ou levar bolo no hospital, ou fazer uma viagem como essa. Mas eu vou te dizer, quando você está no propósito, o recurso vem. Quando você está no propósito, os milagres acontecem. Quando você está no propósito, pode ter a crise que for. Pode ter a falta de dinheiro que for. Pode ter as pessoas se levantando que for. Que quando Deus quer te usar, Ele vai te usar. E isso aqui... Andar nessa terra... E pensar, imagina se fosse eu. Eu tenho uma foto aqui. Eu estava com, nesse dia aqui, um casaco. Por debaixo do casaco, uma blusa de lã. Por debaixo da blusa de lã, uma blusa de malha. Uma legging, meia de lã. Bota com pelo dentro. E só estava o quê? Oito graus. Eles usavam pijamas mistrados. Descalços. Sabe por quê? Lê Deuteronômio 28. Por causa de desobediência. Se o nosso Deus faz cumprir lei para eles. Ele faz cumprir lei para mim e para você. Sabe o que nos faz viver na graça? Lê Gálatas 5. Gálatas 5 tem um versículo muito fácil de você gravar. Se você deixar as obras da carne. E ser guiado pelo Espírito. Dirigido pelo Espírito. Você está debaixo da graça. Aonde tem obra da carne operando na tua vida. Tem consequência da lei. Se eu não me engano é Gálatas 5.18. Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Ele tem um destino. Para cada um de nós. Ele não nos chamou por um acaso. Ele tem um plano aqui. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês. Então, vocês não estão debaixo da lei. Se não é o Espírito de Deus que guia algumas áreas da tua vida. Você está debaixo da lei. Porque o versículo diz, claro. Se é o Espírito de Deus que te guia. Gálatas 5.18. Deus nos corrige sempre. E Deus pode usar a mão de homem e mão dura para nos corrigir. Nós precisamos estar sempre quebrando a serviço. Nos humilhando diante dele. E aprumando nossos passos. Vamos nos levantar e vamos orar. Se não, eu continuo falando. Amém. 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 Amém.